Com muito orgulho e muita honra, eu gostaria de dar início a essa defesa de dissertação de mestrado de Arthur Brito Scandellari, cujo título é Sintagmas Postposicionais em Línguas da Família Tupi-Guarani, Adjuntos, Argumentos e Predicados. Esta banca é magistralmente composta pelo professor Angelo Corbera Mori, da Unicamp, pela professora Marina Magalhães, da UNB, pela professora Valquíria Praça, também da UNB. É um grande time que a gente organizou para termos uma tarde de muito enriquecimento. Então, a dinâmica que a gente gostaria de adotar vai se dar em dois blocos. O primeiro bloco, o Arthur vai ter de 30 a 40 minutos para fazer sua exposição. O Angelo, igualmente, de 30 a 40 minutos para fazer sua argüição. Fazemos um breve intervalo de 10 minutos. Depois a gente passa a palavra à professora Marina e à professora Valquíria para também terem aí de 30 a 40 minutos cada uma para fazer a sua argüição. Eu quero, antes de tudo, agradecer imensamente ao Ricardo Abrantes, aqui do CEAD, do Centro de Educação à Distância da UNB, agradecer à nossa universidade por esse espaço, por essa sala virtual, por nos dar qualidade acadêmica nesse espaço virtual. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença e por ter organizado esse espaço para a gente, viu? De coração. Então, com muito orgulho, queria passar a palavra ao Arthur. Obrigado, professor. Então, como adiantado, o título da dissertação é Sintagmas Posposicionais em Línguas da Família Tupi-Gorani. Eles são adjuntos, argumentos ou predicados. Meu nome é Arthur Scandellari, eu sou orientando do professor Dionísio. Nessa apresentação, eu vou tentar seguir as sessões da dissertação na ordem em que elas aparecem. Então, começando pela introdução, o nosso objetivo principal é identificar o tratamento sintático dado aos sintagmas posposicionais nos trabalhos já realizados sobre as línguas indígenas Tupi-Gorani. Ou seja, a gente fez uma pesquisa nas obras já prontas, não é uma pesquisa de campo. E a gente quer saber qual relação sintática estabelecem os sintagmas posposicionais com o restante da oração. Ou seja, seleção argumento e adjunto. Essa é a pergunta principal da pesquisa, que foi sendo modificada no decorrer, no andamento. Na nossa metodologia, então, a gente realizou um levantamento bibliográfico sobre os sintagmas posposicionais em teses, dissertações, livros, artigos, referente à morfocintase de três línguas, Camaiurá, Apiala e Guajá. Esses aqui são os ramos de cada língua, segundo a classificação de Rodrigues e Cabral, 2012. A gente identificou os critérios usados pelos pesquisadores para classificar os SP, comparamos entre eles e também comparamos com os critérios relatados mais comumente na literatura teórica. Assim, a gente elabora um protocolo de pesquisa com o intuito de padronizar o nosso trabalho de pesquisa e construiu uma base de dados comparável tipologicamente. Outra parte importante da metodologia foi o olhar para a terminologia. As terminologias dos autores também guiaram a nossa metodologia de trabalho. O referencial teórico se refere ao capítulo 2 da dissertação e aqui nós selecionamos alguns trechos de autores que refletem bem o nosso pensamento e que foram essenciais para as nossas conclusões. Primeiro, um dos critérios mais citados é obrigatoriedade versus opcionalidade, ou seja, os argumentos seriam obrigatórios e os adjuntos seriam opcionais. Na nossa conclusão, sim, a obrigatoriedade pode ser um critério, mas ele não é definitivo. A gente tem que analisar os graus e colocar isso num gradiente. Então, Crescel diz, a noção de participante periférico ou opcional deve ser usada com cautela nas discussões sobre argumentos. Uma vez que, em algumas línguas, um participante com o mesmo papel semântico de instrumento pode ser tratado da mesma maneira que adjuntos típicos na estrutura básica de argumentos de verbos como bater, não derivados, enquanto em outras línguas é tratado como argumento típico. E o autor continua, a não omissibilidade de um sintagma nominal ou o fato de omissão de um determinado sintagma desencadear uma interpretação anafórica pode constituir um critério para identificá-lo como argumento. Porém, a omissibilidade interpretada como falta de especificação não fornece pista sobre se o sintagma nominal em questão deve ser visto como argumento ou adjunto. O Kivon 2001 vai na mesma linha. A maioria dos tipos oracionais verbais, tanto transitivos quanto intransitivos, podem ter, além de seus participantes obrigatórios, também alguns argumentos opcionais. vejam que, apesar de ser argumento, não é considerado obrigatório. Mais comumente, esses são adicionados como objetos indiretos, mas, pelo menos um deles, comumente reivindica a vaga de objeto direto, deslocando o participante obrigatório. Então, a gente segue nessa mesma linha de que obrigatoriedade não é critério seguro, único para definir, mas ele pode ser um dos critérios para avaliar. A gente também recorreu à teoria dos protótipos e, em contraposição, à teoria das condições necessárias e suficientes para analisar os constituintes, pelo poder explicativo dessa teoria diante dos fatos que a gente identificou. Então, nós compreendemos a categorização por meio dessa teoria, que diz que as categorias usadas na compreensão do mundo são organizadas em torno de protótipos, isto é, de modelos que melhor as representam. Ou seja, não existe uma caixinha definida com divisas prontas, mas sim são fluídas e a gente pode trabalhar com o gradiente dos que estão mais próximos do protótipo para os que estão mais distantes. Logo, além de critérios formais, a maior sintaxe, são necessários critérios funcionais, ou seja, a semântica e a pragmática, para identificar a maior ou menor centralidade de um sintagma posposicional na oração. Valência. Guivon afirma verbos são caracterizados semanticamente primeiro pelos papéis semânticos obrigatórios dos participantes no estado ou evento que codificam. Cada verbo e tipo de verbo tem um agrupamento característico de tais participantes obrigatórios. Então, ele dá o foco aqui primeiro na semântica. Além dos seus papéis semânticos atribuídos no estado e no evento, os participantes também assumem papéis gramaticais, característicos na oração, como sujeito, objeto direto, objeto indireto. Assim, enquanto os papéis semânticos definem o estado ou o evento semanticamente, os papéis gramaticais definem a oração sintaticamente. Esses termos estão em negrito, porque a gente vai ver na nossa interpretação que Magalhães 2007 recorre a eles também para falar de argumentos, ela entrega definido. E orações simples são, portanto, definidas em termos de seus dois frames ou modelos correspondentes, um semântico e outro sintático. Ou seja, na estrutura argumental, a gente não pode falar apenas de frame sintático, a gente tem que considerar um semântico. E furtado da Cunha e Sousa, também nessa mesma linha, afirma, valência verbal pode indicar o número de argumentos que o verbo seleciona, que é a valência quantitativa, suas funções sintáticas, a valência semântica, e seus papéis semânticos, a valência semântica. Reconhecemos a interdependência entre sintaxe semântica e pragmática, cujo vínculo se manifesta por meio da transitividade, não só verbal, mas também semântica. Então, na nossa interpretação, é nos contextos que a gente verifica a valência, não no léxico, porque não existe léxico, existe léxico gramática. O léxico está sempre associado à gramática. E no nosso posicionamento teórico, a gramática vem do uso, é funcional. Por isso, a necessidade também de considerar a valência semântica. A gente une isso tudo com a visão de transitividade de Hopper e Thompson, de 1980. Transitividade envolve uma série de componentes, apenas um dos quais é a presença de um objeto no verbo. Ou seja, a mera presença do objeto não torna ele necessariamente transitivo. Esses componentes estão todos envolvidos com a eficácia com a qual uma ação ocorre. Por exemplo, a pontualidade, a felicidade do verbo. A atividade consciente do agente, a referencialidade e o grau de afetação do objeto. Esses componentes covariam entre si língua após língua, o que sugere que a transitividade é uma propriedade central do uso da língua. A proeminência semântica e gramatical da transitividade mostra-se derivar de sua característica função discursiva. Alta transitividade está correlacionada com o primeiro plano e baixa transitividade com o plano de fundo. E os autores continuam. É importante retomar aqui a visão particular de transitividade defendida no artigo. É uma relação que se obtém através da oração. Ela não está restrita a um constituinte ou par de constituintes. Consequentemente, a presença de um objeto explícito é apenas um traço de uma oração transitiva. Ele coexiste com outras propriedades definidoras, como a gentividade, quineses. E assim, como uma oração pode ter um segundo participante explícito e ainda estar alinhada com uma oração intransitiva, também pode não ter um segundo participante e ainda possuir traços transitivos. Como a transitividade não é dicotômica, mas é um contínuo, segue-se que orações sem objeto explícito devem ser localizáveis em algum lugar descontínuo. Mas isso não significa necessariamente que tais orações se situem na extremidade intransitiva final. Como exemplo disso aqui que eles falam, eles citam o caso de Susan saiu. É uma frase sem objeto explícito, mas que tem ação, tem felicidade, ela é uma ação pontual e tem volicidade. Tem quatro traços para medir a transitividade. E eles comparam com João gosta de Maria, em que o único traço que a gente tem de transitividade seria os dois participantes, mais nada. Nenhum dos critérios que eles elencam. Então, portanto, uma oração sem objeto, como Susan saiu, seria mais transitiva, considerando os traços que eles apresentam, do que João gosta de cerveja. Para unir tudo isso, essa noção de transitividade na oração, a valência semântica, e a nossa hipótese de delay, entre forma e função, a gente usa a terminologia quase argumento para explicar os SP que não são prototípicos. Então, as manifestações não inseridas em exemplos prototípicos de argumento adjunto podem ser abordadas por meio de terminologias mais conduzentes com seu real status não prototípico na língua, quase argumento. Ou seja, a gente está substituindo o status oblíquo, que muitas vezes é impreciso na literatura teórica, pelo quase argumento. São SP não formalmente argumentos, mas que figuram funcionalmente entre eles, dada a frequência de uso e o papel semântico que eles têm nos enunciados. Para fazer trabalho de padronização, tanto na nossa pesquisa, quanto poder ser replicado por outros pesquisadores, a gente criou um protocolo de pesquisa. A gente espera que esse método também estimule a geração de dados padronizada, um método comum lá na geração de dados e também aqui nessa fase que a gente está analisando outras obras de especialistas. Esse protocolo apresenta cerca de 30 perguntas direcionadas. Elas contêm definições, morfologia dos sintagmas, sintaxe, noções pragmáticas, um pouquinho de diacronia, e as motivações teóricas, que são essas aqui que eu apresentei agora para vocês, e também uma preocupação com terminologia. E a questão que sintetiza toda a busca do protocolo é a questão 18, a última questão dele. que diz que pede para o pesquisador esboçar uma proposta de classificação dos sintagmas adiposicionais na escala entre argumento e adjunto. Ou seja, essa é uma pergunta formulada ainda com a nossa visão inicial da pesquisa, que era pesquisar argumento e adjunto. Então a gente vai começar por ela, sem incluir aqui os predicados. Se a gente fosse representar em uma escala o que os pesquisadores das línguas tupi-guarani, como eles têm classificado os SP, a gente poderia dizer que a maioria, 99% dos SP, estaria aqui, seriam todos adjuntos. porque os pesquisadores classificam geralmente por critérios formais. Então, recebe a posposição, ou vai para a esquerda, gera a mudança no núcleo do verbo, vai ser classificado como adjunto. A gente tem apenas um caso que na nossa interpretação é visto como argumento, que é o complemento de cópula do Camaiurá. Então, apenas, das obras que a gente pesquisou, a Lucy Sec classifica um SP como argumento, claramente. A gente sabe que essa interpretação é debatida, então eu já adianto aqui os nossos argumentos. Primeiro, elas chamam de complemento de um verbo cópula. Geralmente, essa é uma terminologia associada a argumentos. Outra questão terminológica, ela chama, ao longo da obra, de complemento predicativo. Mais um indício. Terceiro argumento, quando ela fala de relações gramaticais, ela lista lá sujeito, objeto e complemento de cópula dentro das relações gramaticais. Quarto argumento, quando ela fala das funções sintáticas dos SP, ela cita predicado não verbal, complemento de cópula e adjunto. Ou seja, ela distinguiu complemento de cópula de adjunto e predicado. Então, não é nem adjunto nem predicado, é um complemento. Para a gente, é um argumento. E quinto argumento nosso, foi feita uma resenha em 2002 de Eichenwalde sobre a obra da gramática do Camaiurá. É uma review de 2002, e ela não se opôs a esse termo, não apontou nenhum erro, inclusive ela replica lá em inglês, no mesmo tempo. Então, agora a gente vai apresentar as nossas análises dos dados para propor uma escala diferente dessa aqui, do que a gente tem visto. O número à esquerda é o nosso, da apresentação, e o número à direita é o das obras originais, caso queiram consultar. Então, primeiro a SP, SP, complemento de cópula. Na nossa interpretação, aqui está o verbo cópula, com seu argumento interno e um argumento externo. Apesar da semântica, geralmente, no português, associada a que é elementos adverbiais, a gente considera que a própria SEC negou isso aqui como um adjunto ao chamar de complemento de cópula, e a gente interpreta que esse é um argumento externo do sintagno. Exemplo 2, novamente, do Camaiurá. Aqui a gente tem a SEC usando a terminologia objeto, a gente tem a semântica comparativa de UITEC, e a gente entende que numa comparação ela não se realiza sem os termos da comparação, então, semanticamente, esse sintagma parece para a gente necessário, teria que realizar um teste com os falantes, e se eles retirariam isso. E aqui é um sintagma não verbal. Então, a gente tem a frase como uma aldeia, como uma que foi varrida, é a nossa aldeia. Para a gente, isso aqui é um argumento. Necessário a realização da comunicação. Sintagma post-posicional, agente e paciente de construção recíproca com dois nominais, também do Camaiurá. Nesse caso, a gente tem uma situação de coordenação. Então, temos aqui o UNITEC coordenando, nos dois exemplos, em cima e embaixo. Nos dois exemplos, a gente tem dois nominais coordenados. Cachorro em cima, coordenado com cobra, embaixo, sapai coordenado com aritano. Numa coordenação, os elementos coordenados exercem a mesma função sintática. Então, a gente tem aqui a cobra e o cachorro se morderam um ao outro, sapai e aritano se ajudam. A gente considera que isso aqui é um argumento, é um constituinte descontínuo na função de sujeito. E esse aqui é o mesmo tipo de constituinte, mas agora próximo. A gente não sabe o que motiva essa separação aqui e embaixo. Isso aí teria que ser verificado. Quando a gente chegou a essa conclusão de que isso era um sujeito descontínuo, ficamos assustados, mas depois achamos na obra que seque parece corroborar essa nossa análise. Nos exemplos, os nominais coordenados com NITEC ocorrem como sujeitos de verbo intransitivo prefixado com o recíproco. Outra coisa que esqueci de falar é que o recíproco também é uma marca formal que pressupõe a realização do outro constituinte pós-posicionado, o que implica pluralidade. Na sentença 911, em que os sujeitos são mais humanos, o número é marcado pela sufixação de aua plural. Portanto, a gente interpreta que SEC está de acordo com essa interpretação de que ali existem os sintagmas pós-posicionais da função do sujeito. Um descontínuo, outro não. SP de coordenação, agora um exemplo do Apiala. Praça 2007 afirma que a pós-posição NITEC coordena sintagmas nominais. Então, a gente tem aqui a mesma análise. Aqui tem o sintagma nominal papagaio, aqui macaco, o macaco e o papagaio estão querendo se machucar. Na nossa interpretação, sim, esse SP funciona possivelmente como um SP sujeito descontínuo. SP, agente de causa ativa. Aqui nós temos dois exemplos do Guajá de Magalhães 2007. Na estrutura não causativa, a gente tem aqui o agente direto e o paciente, não índio e água. Magalhães afirma que quando o verbo recebe esse sufixo causativo, ele prevê um novo participante na estrutura, ele introduz um novo participante, que é esse aqui, um agente indireto. Então, na nossa interpretação, o sufixo causativo aumenta a valência de dois participantes para três. Antes era agente direto com paciente, agora a gente tem agente indireto, agente direto e paciente. Ocorre que por uma necessidade de comunicativa linguística, esse novo, o antigo sujeito que foi demovido para função de agente direto, ele precisa ocorrer em um SP para se distinguir dos outros dois participantes. E aqui está ele como argumento previsto semanticamente pelo verbo, ele se mantém na grade argumental semântica e também ele é previsto formalmente por causa desse causativo. Aí caberia investigar se os falantes podem retirar isso aqui e com qual frequência isso ocorre na língua. Se, de fato, esse SP costuma ser apagado ou não. A questão da definição aqui em Magalhães em 2007 indiretamente apresenta a definição de membros obrigatórios, os quais interpretamos como argumento em sua obra. Então Magalhães afirma que os membros obrigatórios definem o significado principal do evento, do estado ou da existência de uma entidade. Os adjuntos, por sua vez, apenas modificam o significado do verbo de toda oração. Então, na nossa interpretação, em 2007, ela fez uma distinção entre definir e modificar para falar de adjuntos e de argumentos. Lembrando que Guivon também para falar de argumentos fala de definir. Com base nesses critérios, consideramos que se um evento transitivo causativo tiver em seu significado básico a previsão de um agente direto, este SP teria traço mais argumento. Simularmente, os SP recipiente, destinatário e do verbo dar, e os locativos com afixo de caso, seriam mais centrais do que periféricos, uma vez que são demandados pelo verbo e guardam relação semântica com ele, contribuindo para a definição de seu significado. SP reflexivo ou recíproco. Um outro exemplo do Guajá, em 2007, Magalhães afirma que quando há correferência entre sujeito e determinante da posposição, esse prefixo reflexivo recíproco que deveria ocorrer no verbo, ele passa a ocorrer na posposição, ou seja, a reciprocidade e reflexividade é construída sintaticamente. Existe primeiro a correferência com base nela e gera-se uma alteração na estrutura, na forma. Essa correferência muda o prefixo de um constituinte para o outro. Então, a gente considera que esse elemento aqui é essencial para a estrutura tanto semântica quanto de uma previsão sintática. Então, nós temos aqui um argumento, um SP argumento novamente no Guajá. SP destinatário de verbo ditransitivo. Aqui temos dois exemplos, um do camaiurá e embaixo um do apiala. Primeiro ponto a chamar atenção é a terminologia. SEC chama de ditransitivo e chama de objeto indireto. Usa as duas terminologias para falar desse verbo e o SP de objeto indireto. Além disso, temos a semântica dativa, que geralmente pressupõe um outro participante. Porém, como não há alguma questão formal aqui no verbo, a gente está classificando todos esses em roxinho de quase argumento, mas por um conservadorismo nosso, por falta de marcas formais. Então, aqui seria um quase argumento. A gente tem uma estrutura parecida no apiala, porém, Praça 2007 não usa essa terminologia de objeto, não usa a terminologia de transitivo, mas na nossa análise dos exemplos que ela traz na tese, a gente verificou que é comum esse tipo de SP ocorrer mais próximo do verbo antes do objeto direto. Então, a gente acha que talvez por um critério de ordem é possível sim que a ordem esteja indicando uma maior centralidade do SP. SP de verbo intransitivo em predicado de valente. Outro exemplo do Tapirapé. Sobre esses verbos, Praça afirma que alguns verbos têm sua ocorrência basicamente vinculada a um complemento postposicional. São verbos gostar, lembrar, olhar, salvo engano são esses. E aqui a gente tem então um SP que geralmente ocorre com esses verbos, então a gente tem aqui uma frequência de uso. A gente considera que isso aqui é um predicado de valente. Em 2007, Praça afirmou que não, não era e não existe isso. Embora ela tenha mostrado apenas um exemplo do verbo lembrar, uma exceçãozinha toda para basear isso. Agora, recentemente em 2009, em comunicação pessoal, Praça me afirmou que sim, está tendendo a reanalisar como verbos de valentes. Eu não escrevi isso na dissertação porque ela nunca escreveu, nunca registrou, então se ela mantém essa análise, poderia me dar autorização para registrar como comunicação pessoal dada na defesa. daí vamos ver o posicionamento da autora. A gente tem também o caso de SP com verbo transitivo, aquele era intransitivo, este é transitivo. E aqui, passando para o Guajá, Magalhães, em 2007, afirma que existem verbos transitivos que pedem complemento posposicional além dos seus argumentos nucleares. Mais uma vez, a terminologia pedir, o verbo transitivo pede, e aqui está um SP pedido pelo verbo transitivo além dos outros argumentos nucleares. Na nossa interpretação, esse tipo de exemplo revela que no uso real, a língua já inseriu outro participante. Embora não haja marcas formais que deem conta desses novos participantes que a língua prevê, que o uso dos falantes prevê, a língua já inseriu. E eles ocorrem em SP por necessidade comunicacional de diferenciar dos outros participantes. Aqui temos adjuntos prototípicos, totalmente prototípicos, eles não, esses SP em vermelho, eles não são pedidos por nenhum dos critérios que a gente citou. O menino está chorando, o macaco dormiu no alto. Os critérios que a gente usou para considerar que são adjuntos prototípicos. 1. Não ter sido classificado pelos especialistas das línguas de oblíquo, complementação, complemento, objeto ou argumento. Não ser previsto na semântica do verbo, isso na nossa interpretação de ter semântica. Não gerar correferência com argumento, não ocorrer sempre ou com alta frequência com os mesmos verbos, e não carregar informação pragmática. Ou seja, a gente teve uma preocupação bem grande de considerar todos os critérios usados pelos próprios especialistas, inclusive a terminologia deles, para propor a nossa análise, porque tudo que a gente está fazendo aqui são propostas de análise que deverão ser submetidas ao crivo dos especialistas, porque a gente não é especialista nessas línguas. Então, diante disso, eis aqui a nossa escala de SP, argumento e adjunto. A nossa proposta é, em vez de deixar só um argumento de um lado e todos adjuntos de outro, a maioria dos SP seria central. Ou seja, os exemplos prototípicos não são a maioria. A gente teria um argumento prototípico numa extremidade, adjunto prototípico em outra, e os argumentos não prototípicos, adjuntos não prototípicos e quais argumentos ao centro. Mas, como a gente sabe, a pergunta original da obra, do projeto, foi se modificando, porque a gente identificou que os SP, diferentemente do que a gente tinha previsto, também atuam como predicados de construções, das construções inteiras, não apenas predicados do Sintag, então a gente acabou incluindo essa função dos SP nas nossas escalas. A gente tem aqui no Kamayurá predicado não verbal in situ, ou seja, ele está no local natural dele, não foi deslocado para a primeira posição. Essa análise aqui já estava em SEC 2000. Então, aqui nós temos um predicador bivalente, o pé, aqui com seu argumento interno água e seu argumento externo toca da sucuri. É um predicado não verbal. em Magalhães 2007, a gente encontrou esse exemplo. Não era análise da autora na época, eu não sei se hoje ela analisaria assim, mas eu sei que a partir de 2007, Magalhães e Passos e Cruz passaram a considerar os SP em função de predicado. Então, aqui, por que a gente considerou que esse SP está predicando? Porque Magalhães 2007 afirma que quando um nominal tem o sufixo ele não predica no Guajá. Então, a gente está considerando que aqui quem está predicando é o SP. Por fim, temos o SP predicado adverbial, deslocado para a posição inicial, porque nessas línguas é a posição inicial que gera a estrutura, o indicativo 2, com o verbo afirmativo na terceira pessoa, subordinada, porque aqui os dois exemplos são do Guajá. Então, a gente tem esse exemplo de Magalhães 2007, quando ela ainda não tinha mudado a interpretação, por isso ela glosou aqui como indicativo 2, mas na nossa interpretação aqui temos uma posposição predicando, argumento interno, argumento externo e novamente bivalente. A mesma situação aqui embaixo, só que aqui, a partir de 2007, as autoras chamam de nominalização e no Guajá elas vão alterar também para subordinação. Mas é o mesmo tipo de exemplo a posposição aqui, predicando o novo predicador bivalente. A diferença que a gente identificou entre esses dois predicados adverbiais SP. Primeiro, o SP em cito ocorre à direita, posição típica de predicados. Dois, ele ocorre em contexto originalmente sem verbo, não há uma nominalização. Três, ele não tem relação com o processo de derivação da sentença, com aquelas mudanças estruturais no verbo. ele não é alvo de processo discursivo pragmático necessariamente, que é como a gente interpreta essas mudanças. Em consequência, ele é menos marcado, o in cito. Diante desses fatos, eis aqui mais uma proposta de análise nossa. Ou seja, além daquela entre argumentos e junts, a gente se questiona se talvez não é possível juntar, em uma mesma escala, com base na nuclearidade, todos os sintagmas pós-posicionais. Então, a gente teria à extrema esquerda a função mais nuclear dos SP, que é de predicado, à extrema direita a função menos nuclear, que é a função de adjunto prototípico. O centro da escala é preenchido pela maioria das funções, argumentos, quase argumentos e adjunto. E a gente gostaria de ouvir de vocês, se vocês consideram factivo propor uma nuclearidade entre uma escala contínua entre o predicado e o argumento adjunto, porque a gente sabe que aqui está tendendo a uma posição distinta do que muitos autores veem, que é predicado de um lado, isolado, projetando argumentos adjunto de outro, isolados, como coisas totalmente diferentes. Mas a gente acha que não, todos fazem parte da função comunicacional da intenção dos funções. Essa escala não está na dissertação, mas a gente montou com base no camaiurá para mostrar que com uma mesma posposição, numa mesma língua, a gente consegue expor toda essa nossa escala. Então, a posposição é o IT comparativa, aqui ela está predicando. Posposição bivalente, argumento interno, argumento externo. Aqui é a mesma posposição com complemento de cópula que a gente interpretou como argumento. Então, aqui temos o verbo cópula e o seu argumento aqui. Então, para a gente, isso aqui é um argumento. No exemplo 21, a gente tem essa mesma posposição como quase argumento. Embora a semântica seja comparativa, a gente considera que talvez por uma ausência de uma marca formal mais forte, isso aqui é no mínimo um quase argumento. mas a gente tenderia também a propor que pode ser um argumento sim. Por fim, por aqueles critérios apresentados, sem previsão semântica, sintática, nenhuma terminologia específica da autora, a gente tem aqui, então, a mesma posposição o IT na função de adjunto prototípico. A mesma posposição na mesma língua exemplifica todas as funções que a gente identificou na escala. Considerações finais da dissertação. A gente apresentou uma hipótese de delay, atraso, entre a forma e a função para explicar essas funções de quase argumento. Como consequência do constante processo de mudança linguística, a gente propõe que a predicação se antecipa à forma do constituinte. Ela projeta um argumento enquanto o verbo ou outro predicador ainda não mudou sua classificação marcosintática. Parece haver uma espécie de delay ou atraso demora entre o que o verbo projeta em termos formais e o que a língua realmente produz em termos funcionais em frequência de uso. Assim, a forma avança mais lentamente que a função e esse fato fica evidente na análise da estrutura argumental e por conseguinte da transitividade. Como lembra um furtado da Cunha e Souza, a codificação morfossintática é em grande parte resultado do uso da língua e a gramática tem origem no discurso. Em síntese, no largo espectro entre predicados e adjuntos, encontram-se diversos tipos de SP, a maioria dos quais em funções centrais menos prototípicas. Nós identificamos funções recorrentes nas obras pesquisadas, como argumento de coordenação, argumento agente direto de verbo transitivo causativizado, argumento ou quase argumento destinatário, argumento ou quase argumento reflexivo ou recíproco. a identificação desses constituintes foi motivada pela consideração de critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos nas obras dos especialistas. A gente tentou se basear nas próprias obras para formular essas análises e, novamente, são hipóteses de pesquisa. Assim, a nossa pergunta original foi sendo modificada para incluir todos os tipos de SP nas nossas análises. Considerando que predicado é relação gramatical, e aqui a gente está com base em Givon 2001, em David Crystal 2008, como sujeito objeto, propomos que os SP sejam analisados em uma única escala de nucleariedade. Aqui estão as referências e nós gostaríamos de agradecer imensamente a três autoras, cujas obras amplas, profundas e que propiciaram a gente muitas análises para poder fazer isso. Foi muito difícil achar obras, eu pesquisei diversas línguas e é difícil encontrar esse tipo de análise tão profunda. Então, Magalhães 2007, Praça 2007, SEC 2000, muito obrigado. É isso aí, obrigado. Cumpriu o tempo? Cumpriu o tempo? Nossa, você foi excelente, eu imaginava que fosse gastar mais tempo. Tanta coisa, tanto conteúdo, mas você foi claro, dinâmico, muito objetivo. Parabéns, Arthur. Obrigado pela sua exposição. Eu gostaria, então, de passar a palavra inicialmente ao nosso convidado mais externo, como de praxe, professor Ángel Corbeira-Mori da Unicamp. Ángel, muitíssimo obrigado pela sua disposição em ler o trabalho e estar aqui conosco. Passo a palavra para as suas considerações, por favor. Então, também inicialmente, agradecer a vocês, a Jonay, a Arthur, e claro, um prazer estar com as colegas, Marina e Valkyria. Acho que Valkyria, uma vez, eu me junto na UNB, uma banca também de um aluno de Jonay, na Luna, Na Miquara, eu não lembro bem. Na Miquara, ou no Mundo Recurso? Bom, é isso, né? É isso. A exposição da Arthur é bastante clara, não? Aclarou muitos pontos que aparecem na dissertação, claro, uma dissertação bastante complexa, bastante extensa, que precisaria muito tempo para analisar todas as possibilidades que ele escute, não? E o fato é interessante ter colocado essa discussão, não? De como os autores interpretam justamente a ocorrência dos ECPs, sintomas posicionais, não? Porque vem, dependendo das línguas, pode ter diversas interpretações, ou dependendo dos autores também, há divergências, não? Em todo caso, minha exposição vai ser mais de comentário, mais de perguntas, talvez uma, duas perguntas, enfim, Porque a tese estava bastante, não? Bastante elaborada, bem sistemática, e ficou muito mais clara ainda com a exposição, não? Em algum aspecto que não estava, digamos assim, não muito claro na dissertação, agora, com a explicação, não? Ficou bem claro. É interessante também os protótipos, não? Que vem desde, de Elenor, não? Elenor, não sei o que é. Roche. Isso, Roche. Uma vez eu estava falando do curso de, após duas graduações, de Elen Roche, aí um aluno disse, eu não sabia que esse artista era uma intelectual. compreenderam com a Elenor Roche, que é artista novo, não sei o que, tá bom? Então, vamos aí, fazer alguns comentários gerais, com o alerto, tá? E eu vou começar, talvez uma, ah, eu mencionei isso, não? Que é um tema interessante, analisar os sistemas posicionais, não? E as interpretações que eram dos autores, e, sobretudo, como base, os trabalhos dos colegas, Lucy, Valkyria e Magalhães, não? Tá? Eu começaria fazendo, porque você começa, acho que está na introdução, fazendo uma diferença entre pesquisadoras e pesquisadores, não? Suponho, porque toda essa prática agora, de se todos, todas, enfim, não? Mas depois você não continua com isso, não? Então, você tendria que uniformizar, mantém para todo, todo o texto ou simplesmente deixa, não? Bom, é uma grande discussão na questão de gênero no português, não? Se vemos desde Matosso Câmara, Matosso Câmara, por exemplo, que não existe marcador para masculino, não? É zero, oposto à marcação feminina. Mas a maioria das gramáticas pedagógicas dizem que masculino é marcado por O e feminino por A, Então, são duas vertentes, né? Eu recomendo assim, é simplesmente para uniformizar, não? Porque pode haver umas interpretações aí, que cada vez estão mais complexas, está discutindo, inclusive, nas publicações dos artigos, não? A participação do gênero, enfim, não? O gênero, não apenas gramatica, mas o social, não? Também, importante, enfim, tá? Já entrando na página dois, ficou mais claro com o que você falou agora, nos objetivos, vou ler aquilo que você menciona, eu não tenho aqui, como não é impressa até, se não tem no computador, então eu anotei aqui, tá? Essa complicação de fazer online, não dá chance de ver os textos correspondentes. bom, então, voltando à página dois, justamente na seção um ponto dois, aí você levanta a questão, justamente, sobre a relação que estabelecem, os ECPs, com o restante da oração, não? Seria algum argumento ou ajudo, que tem, não? Centro, núcleo do trabalho, não? Aí eu fiquei pensando, em vez de falar o restante da oração, por que não seria melhor tratar de outra maneira, não? Talvez seja de estilo, tá? Mencionar talvez melhor em sentido assim, em relação ao núcleo da sentença, ou seja, ao núcleo do predicado, não? Dado que podemos concordar com a maioria dos que trabalham na linguística teórica, não? Que a distinção entre argumento e ajudo depende da relação concreta da valência dos verbos, não? Que a valência do verbal é que vai determinar, não? Por exemplo, a valência de um verbo pode prever um determinado participante, não? Enquanto a valência de outro verbo pode não existir nenhum participante, não existir da participação, não? Talvez seja questão de estilo, questão de organização, não? porque dá uma ideia que é a oração que vai decidir de colocar os argumentos. Depende, depende da intervenção teórica também, do ponto de vista da característica de Valência Albeiro que determina, não? E, claro, aí também que você mencionou o aspecto semântico, pragmático, também, joga um papel importante, não? Tá? E justamente, claro, sempre você vai ver essa relação, não? Entre argumentos e ajunto dependendo da valência do verbo, não? Como eu mencionei para você, certos verbo podem prever em sua valência um participante, não? Tá? Mas que não está exigido pela valência de outro verbo, por exemplo, no caso de complementos locativos, pode variar, não? Em que momento pode ser como ajunto e em que momento o verbo exige que realmente esteja presente talvez com um argumento não nuclear, não? Dá para ver isso na língua, não? E claro, como você mencionou também aí, se tem proposto diversas provas sintáticas, não? Mas, claro, também não, as provas sintáticas também não tem problema, não? Nenhuma dessas provas pode dar uma definição definitiva, não? Então, tem uma continuação de vários, combinação de vários aspectos, Tá? Ajuda a entender, não? Em todo caso, para ver o que seria argumento e o que seria ajunto, não? Tá? Enfim, veja o comentário também sobre isso, tá? Depois, na página 11, na página 11, na seção 2.3, não? Você vai dizer o seguinte, justamente quando você se refere a função dos sintagmas ad posicionais, não? E a forma como são abordados pelos pesquisadores, não? Que uma grande parte vão considerar como adjuntos, não? Embora, claro, como você está mencionando também, não vai ter a função de argumentos, não? Tá? E aí eu retomo, não? Toda essa visão, de fato, está relacionada com a valência dos verbos, não? Tá? E aí você cita, não? Como exemplo, o trabalho de Haspelmann, não? Haspelmann e Haspelmann, não? eu vi, tá? Como no caso de ela cortou a carne com a faca, não? Não, onde você discute toda essa questão, não? Que, aparentemente, como você menciona, não? Seria interpretada como adjunto, E você vai dizer que não, que na realidade também tem uma característica de argumento. E aí pode entrar também questão pragmática, não? Não? Porque, no ponto de vista, não? Porque há que, do ponto de vista da cosmovisão cultural, não? Com quem se corta a carne? Não se corta com machado, não se corta com facão, não se corta com... A menos que tenha um tipo de carne, não? Ou habria que fazer a diferença, por exemplo, cortar osso, não sei se cortar ou partir osso, não se come, Havia que haver esse tipo de relação. Acho que, no ponto de vista, de fato, também entra questão pragmática também, não? É interessante, não? Essa questão de usos, enfim, Práticas culturais, enfim. Talvez na época de evolução do ser humano, não? Quando matavam os bichos, aí matavam machado de pedra, não? Não? Portava carne, enfim, não? Na página 91, não? Você disse aí, talvez seja uma pergunta mesmo, tá? os sintagmas posicionais ou posicionais, que estão anexados a um sintagma nominal, seriam mais difíceis de processar, não? E você faz essa observação a partir do texto de Schultz, não? Schultz? Sim. Schultz, Schultz, 95, não? Não sei se você tem alguma ideia, que fatores fariam que um ECP dentro, o ECN, seja mais difícil o processo. Tem alguns dados de adquisição, de mudança, não sei. Eu não tenho os dados aqui, ele faz, esse artigo de Schultz tem 70, 90 páginas, ele faz diversas análises sobre isso e chega nessa conclusão, eu só estou estando na conclusão, eu teria que pegar o artigo dele para ver exatamente qual alimento que ele atribuiu para dizer que é mais difícil de acessar. Mais difícil de acessar, não? E ele é gerativista, não? É, gerativista. A gente tem um dos pressupostos de pesquisa é também se basear em outras linhas teóricas. é interessante justamente, Aí pode haver discrepâncias, às vezes, com a interpretação de questões, não? Tá bom. E na página 24 você faz um comentário bem interessante, É no quarto parágrafo, não? Depois do exemplo 3, citado a partir da Marcha Cansada. Marcha Cansada foi aluna no Yale, conheço bastante, ela é bastante semanticista nessa questão, não? Sobre a fronteira das categorias, não? E é interessante isso, não? Porque vemos que realmente não há fronteiras discretas entre as categorias, há uma espécie de contínua, não? Vemos continuamente com os adjetivos, por exemplo, nas línguas indígenas, não? que as línguas como o quechua diretamente vão às vezes para os nominais, mas em línguas que eu trabalhei inicialmente, a guaruna, por exemplo, é difícil separar, porque uma parte que vai para o nome e outra parte que vai para o verbo, não? Muito semelhante ao que acontece no japonês, não? E me parece que agora também no Meinaco, no Arawak, está acontecendo isso. Ainda não focalize bem sistematicamente essa questão, mas não dá para perceber isso, tá? É um trabalho bem interessante, não? Que na verdade era um higênio, mas depois saiu da gerativa, o higênio ou John Ross, que inclusive esteve aqui no Brasil um tempo, depois mudou da linguística teórica gerativista passo a passo e poeta, não? E ele tem um texto já clássico, discussão com os colegas da gramática gerativa, que ele falava das fronteiras discretas, o postulado deles, mas ele tem um artigo bem interessante e bem extenso também, mas acho que sem páginas, publicado em 2004 no livro Fusi Grammar, acho que é o livro dele mesmo, mas dentro desse livro tem o capítulo que denomina Nónimas, Nónimas, que seria difícil traduzir, mas está relacionado a nomes, e aí ele discute que na realidade as categorias mexicais é todo um fusi, não tem uma espécie contínua, não? É interessante também, claro, dentro da gerativa clássica da época, não? Ele escreveu esse texto. é outro caso também de terminologia, eu vou mencionar aqui, você, na página 25, você diz o seguinte, ou seja, quando você fala que os pesquisadores não conseguem explicar a complexa classificação dos SPS, e que seria uma razão pela qual os tupinólogos reduzem seu tratamento o apel de adjuntos, não? Talvez em vez de tupinólogos, você poderia dizer os trabalhos realizados sobre línguas tupi-guaranis, ou pesquisadores de línguas tupi-guaranis, não? Em vez de referir-se assim netamente tupinólogos, não? Porque esse fato te esclarecer é melhor, Aqueles que trabalham com línguas justamente da família tupi-guaranis, não? Tem essa visão sobre os SPS, sobre a classificação dos SPS, não? Depois, na página 27, você cita o colega francês, não sei como é que pronuncia, Hague-Genge, 2010, bom, eu teria que perguntar a ele, mas já através de você. Isso, isso. Ele tem um trabalho bem interessante, inclusive de documentação linguística, não a morte de línguas, algo assim, bem interessante. você diz aí que ele demonstra que as aposições e a flexão são as duas estratégias mais comuns para marcar argumentos centrais, complementos nominais e argumentos periféricos, definitivamente. Aí eu fiquei em dúvida, quando ele menciona flexão, será que está referindo-se aos marcadores de casos? Possivelmente. Aposição e reflexão, possivelmente, não? Possivelmente, porque existe essa discussão se é possível distingui-los ou não. Raspelmas diz que não é possível distinguir um do outro. O Ajegi diz que é possível, mas depois ele vai elencar quais os critérios que ele usa para distinguir. Ah, tá. Tá ótimo. Essa era a minha dúvida. É, possivelmente. Tá, tá bom. O trabalho de Furtado de Cunha, que você citou também aqui, na página 39, você cita o trabalho dela. e aí diz que quando menciona que dependendo do contexto de uso, o verbo pode variar entre transitivo e intransitivo. Suponho que é o mesmo verbo, não? O mesmo verbo que em determinado momento pode ser transitivo e outro modo intransitivo. Claro que entra também o artigo de Hooper e Thompson, não? Também. Hooper e Thompson também, que é interessante a escala de transitividade. Suponho que isso esteja relacionado ao que Dixon fala de verbos ambitransitivos ou outros que dizem verbos lábiles, não? Então, esse termo muita gente tem problemas. Eu já vi, inclusive, de colegas do exterior perguntando como que traduzem esse termo. Não tem uma tradução em português. Todo mundo tem lábiles. Por menos em espanhol acho que é lábiles. E é um trabalho bem interessante sobre isso, que nos mostra justamente o comportamento desse tipo de verbos que tem um momento que é transitivo e outra vez transitivo. Eu ainda não vi isso na língua indígena, preciso ver mais detenidamente. depois, na secção 3.2.1 é somente complementar uma bibliografia que você citou na página 49, na secção 3.2.1 quando você fala dos estudos relacionados à classificação interna da família Tupi-Guarani. Além do que você mencionou, é o último trabalho também que o Michael, o Leu Michael, publicou junto com o Zachary, aliás, foi Zachary, Zachary O'Hagan, a Natália, que você deve conhecer porque trabalha na CNRS, Natália Cusso Polidori e Michael escreveram o artigo, foi publicado na Liames em 2019, Phylogenetic Classification Supports in Northeast Amazonian Proto-Guarani Homeland. Também seria bom consultar, dado que ampliou alguma coisa mais com o artigo anterior que você mencionou que aparece na tua dissertação. Na página 51, quando você cita a professora Lucie, a saudosa professora Lucie, de 2000, que diz que ela se refere a argumentos nucleares, os argumentos externos de adjentivos, S.A., S.O. e O, para simplificar, fala de outro constituente com papéis semânticos distintos, o I, por exemplo, causa, locação, entre outros, e os engloba na categoria adjuntos, que seriam os periféricos. e justamente por que faz isso? Por a falta, como você está mencionando, dos marcadores específicos que mostrem uma diferença entre eles. E aí aparecem os marcadores sufixuais. Esos sufixuais quebram a cabeça, como dizemos. Porque tem, revisando a bibliografia, tem diversas denominações, como marcador de argumentos nucleares, acho que seria o mais discutível chamar isso um argumento nuclear, mais discutível. O caso nuclear, talvez, em termos de ar, poderia ser. Minha pergunta é, esse marcador ocorre com todo tipo de nominal? O senhor quer saber se tem nominal que não pode receber esse marcador? É, isso. Eu acho que só depende da função sintática. Ah, tá. Porque o verbo também pode ser, né? O verbo também pode ser se aparece nominalizado, né? Aí depois pode encontrar um que parece que está aí uma espécie de função comutiva também, talvez tenha, não sei, depois vou ver um... aí, aí a terminologia também de, como eu mencionei, caso argumental, caso nominal, caso nuclear, e a terminologia de, a última, de, de, de Francisco, não, que é Xalós, que fala de referenciante, não, às vezes se aproxima um pouco mais que a função desse afixo, pelo menos não te compromete com essa definição de argumento periférico, argumento nuclear, enfim, né? Enfim. Como eu não trabalho em línguas tupi-guaralinas, não posso dizer um pouquinho mais sobre isso, por isso me chamou a tensão no funcionamento desse marcador. Pode, 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 pode falar, sim. Essa função de referenciante também é importante lembrar que os SP, eles também têm referência, né? A gente pensa num SP beneficiário, num SP, num agente direto de causa ativo, eles também têm referência. Então, às vezes, usar só o referenciante eliminando os outros, como se eles não tivessem referência, a gente pode incorrer num equívoco, né? Certo, isso. Não, é interessante, porque o verbo nominalizado também já passaria com, né? Com a característica referente mesmo, né? Porque já passa a ser um nome, né? Isso. E aí, continuando, na página, na mesma página 51, no último parágrafo, com os conceitos que aparecem em SEC, né? 2000, em que ela parece não fazer distinção entre complementos e argumentos, né? E claro que aí, há autores que trabalham na sintaxe, eles fazem diferença em argumento e complemento, né? Geralmente, utilizam argumento, com relação ao verbo, né? E utilizam complemento com relação a SP, né? Seria o SP, regio, um elemento, e esse elemento seria complemento, né? Pelo menos tem um linguista que o inglês Miller, Miller, ele faz bem, faz essa diferença, diz que a gente tem que saber diferenciar o que é argumento e o que é complemento, né? Pode ser uma posição específica, mas tem autores que falam desse tipo. Existem, a gente identificou muitas variações. Existe tanto uma tradição de chamar argumento de complemento, existe outra tradição que chama complemento, o que não é é o argumento do verbo. Salvo engano, Praça, por exemplo, em 2007, salvo engano, foi na obra dela, ela fez essa distinção, o complemento, se não me engano, era um dos nominais. Ah, exato. Então, sim, existe uma grande variação terminológica sobre isso. Tudo bem interessante, porque lembra que no período do circo linguístico Praga, eles eram bem assim, muito estrictos nas definições, que a linguística moderna perdeu, nos metem muita terminologia e, às vezes, é um conceito completamente diferente. Muito mais ainda os colegas da teoria gerativa. Muitas vezes é um termo muito específico deles mesmos, do pesquisador, e aí você tem que pensar, mas o que será que se começa a terminar? Aí você colocou dicionário, dicionário, não existe, por exemplo, de acordo com a concha de Shell. Mas o que será concha de Shell? E eu que estou entrando agora na área, eu tive uma grande dificuldade com terminologia, porque eu volto para as orientações do professor Johnnet perguntando, mas isso aqui não é a mesma coisa dessa obra, dessa outra, qual que é a diferença? E ele suscitou essa nossa pesquisa com terminologia, porque parece que os autores muitas vezes usam terminologias próprias em cada descrição. Exato, exato. Isso é o que sempre falo para os meus orientados também. inclusive nas convenções descritas das glossas, porque agora estão internacionalmente, e não que cada indivíduo faça do jeito que quer, senão já tem uma convenção tipo IPA, quem usa, utiliza símbolos de IPA já sabe que valor tem um símbolo como X, por exemplo. Então cada um pensa o que é mais adequado. Enfim, tá? Aí eu trouxe também um comentário também, na página 53, no último parágrafo, na secção 1.1, quando você normalmente refere a Secchi, quando diz o fato de a autora não explicitar, o conceito é sujeito. Eu talvez, por que não explicita? Talvez por tipo de publicação também, porque é uma gramática referencial da língua e não precisava estar definindo o que seria sujeito, o que seria objeto, né? Porque seria, não? E porque acho que assume também que os leitores vão ser especialistas em linguística, não necessariamente em caminhão, talvez seja, não? Não tem como definir tudo, né? Não, não dá. Não tem como definir tudo. É. É impossível, não? Porque senão a obra vai ser só o glossário, né? O glossário. Tá? Não era também só o comentário, não, tá? Claro, já sabemos que na teoria tem diversas abordagens para definir, não é? O que é sujeito, não é? Realmente, ligam a lógica proposicional, proposicional, não é? Por exemplo, em termos de argumento externo, e objeto em termos de argumento interno, etc, etc, não é? E você mencionou a Guibão, Guibão tem aí um trabalho bem interessante, não é? e compre também as propriedades que define o sujeito em sentenças simples e as propriedades que se utiliza para definir o que seria sujeito e objeto em construções complexas, não é? Claro que na maioria, se bem que as últimas tesis atuais de línguas indígenas melhoram bastante tanto na fonologia como na gramática, não é? Porque antes dava, por exemplo, na fonologia que era uma lista de fonemas dentro da taxonomia fonêmica misto, estilo paikiano, e colocavam na tese que estavam fazendo fonologia gerativa, mas a fonologia gerativa era apenas formalismo, não é? igual também na parte gramática definiam o que é um nome, de acordo ao conceito nocional da gramática tradicional, o nome, aquilo que indica seres e coisas, mas não dava quais são os critérios que significa o que seria nome, que seja verbo, que seria adjetivo, digamos assim, não utilizando, como diria Haspel, os próprios recursos da língua em si mesmo, não é? Nesse sentido, é interessante o trabalho, porque o trabalho já focaliza tratando de uniformizar, esclarecer melhor esses conceitos de argumento e de ajunto. Um começo, para ir aprofundando toda essa questão. Na página 54, os exemplos citados de 8 a 17, aí talvez, para ajudar o leitor que não é especialista nessa língua, só quem não trabalha em língua atopi-guarani, não? Porque há vários tipos de funções, por exemplo, atópico, que está relacionado, digamos assim, ao sujeito pragmático, tem o agente, que seria uma espécie de sujeito semântico, e temos também um sujeito que seja estritamente sintático. Talvez teria sido bom ou comentar os exemplos ou colocar ao lado, assinalando qual a característica desse tipo de sujeito, só para ajudar o leitor. Talvez um especialista inmediatamente vá começar a brincar com isso, mas para um leitor que, por exemplo, se você fosse consultado por alunos de graduação ou de após, lhe ajudaria, porque infelizmente nossos alunos de linguística ultimamente eles não gostam de linguística. Não gostam de realizar dados. Eles inspiram. Você mostrou uns dados que já são tão complicados. Nesse sentido. É mais assim de desejar mais explícito para o leitor. E falando também de deixar mais explícito, explícito das coisas, talvez é uma nota quando a primeira vez você coloca as acentas e você diria os dados como exemplos, você tem aí o uso de colchetes e tem o uso de parênteses. Talvez aí esclarece para o leitor que o que usa em colchetes é a numeração tua, ou seja, de você, e ao lado o vice-versa. E no parênteses os dados que aparecem originalmente nos textos dos autores. Porque quando eu comecei a ler aí comecei a procurar, tipo, será que é um exemplo? Comecei a ver todas as páginas. Aí depois eu verifiquei que era exemplo original do autor de onde você pegou os dados correspondentes. Não é questão também da experiência de ser editor me faz ler dessa maneira. a página 62 já quando você fala protocolo nove, esse protocolo é interessante também, uma boa ideia de uniformizar esses conceitos. eu me fico perguntando quando você fala protocolo nove sobre aplicativos, você diz que a autora não menciona, mas você percebeu, não, mas você percebeu talvez em algum dado existente de aplicativos, porque lembro que algumas línguas como Tupinambá e o Guarani têm aplicativos, não é? então talvez aí nesse protocolo nove onde você fala, não sei se você viu alguns dados aí de Camillorá ou Tapirapê ou de Guajá, quando há ascenso, se funciona em termos de aplicativos ou não? A rigor não, a rigor não tem, a rigor não. Tem uma análise de Praça 2007, mas eu não sei se ela mantém em que é aplicativo, mas a rigor a gente entende em que não. A gente não encontrou aplicativos. Certo. É um lançamento, mas não tem uma recuperação através de aplicativo correspondente. Tá bom. Aqui está a Praça aí, justamente. É interessante porque a Praça colocou o protocolo 1 na página 94 sobre argumentos e complementos, não é? Parece que Praça pode se utilizar argumentos como sinônimo e complemento, inclusive complemento de posição. Bom, ela está aí para esclarecer um pouquinho mais interessante essa questão. também na página 24, penúltimo parágrafo, na primeira linha que você faz menção também ao trabalho do Valkyria sobre os complementos. Diz está relacionado esses aplicativos, tudo bem. Mas vou repetir, Foram alzados para posição de argumentos. Eu tinha adiantado com a pergunta anterior, não é? Foram alzados para posição de argumentos. Nesse caso, algum rearranjo nos papéis gramaticais? Aí que vem esse, etc. que ocorre, você já respondeu, que não tenho certeza se ocorre aplicativo. Eu fiquei perguntando, em esse alzamento, aparecia um aplicativo, como é na língua sarawaki, por exemplo. No matiguinho. No matiguinho. Tá. Na nossa análise, não, não ocorre. Então, a gente acha que não encontrou ali no apelo da terapé. Tá, tudo bem. Não será dúvida só. Ah, já tinha falado, mas vou repetir, na página 95, no quarto parágrafo, quando você já fala, quando você fala que verbos também podem receber o sufixo A e passam a funcionar como argumento, né? O fato interessante que eu observei aí, que parece que ter simultaneamente também, quando faz isso com o verbo, uma função de nominalização, não? O nominalizador, não? Aí, talvez, daria uma ideia também de uma função cumulativa, não? Sim, não? Não está presente aí, mas que está com o tipo de tempo aspecto e moda portuguesa, não? Poderia ser, Então, há hipótese, Há que ver mais textos, toda hipótese. É porque quando eu leio esse exemplo, me parecia isso, não? Talvez tenha, além dessas funções que dão anteriormente, e quando está no verbo, parece que assume também essa função de nominalização simultânea, não? Já estou terminando, entende? Não vou tomar muito tempo. Tá, também aí no trabalho da Valkyria, na página 96, na secção 1.1, 1.1, no primeiro parágrafo, você diz que, apesar da autora, você está referindo essa Valkyria, não associar explicitamente o termo sujeito às categorias tópicas à gente, os exemplos mostram que essa relação gramatical, ou seja, sujeito, seria preferido para essa categoria. Mas aí eu me fiquei perguntando, não seria problemático juntar papéis completamente diferentes em esse conceito? Por que não fazer diferença no que seria um sujeito semântico, um sujeito pragmático, um sujeito sintático? Claro que na língua sindropeia parece que tudo está praticamente funcionando, mas se você vê trabalhos, por exemplo, da Índia, como faz o Bhatt, tem um livro interessante sobre adjetivos e sobre panormes, e na língua da Índia, parece que em sânscrito e outras, tem marcas específicas para mostrar o que é um sujeito sintático, o que é um sujeito semântico e o que é um sujeito pragmático. Não? Eu não sei, eu não tenho certeza sobre as línguas amazônicas brasileiras se há esse tipo de diferença. Tá. Na página 96, na secção 1.2, na penúltima linha, na penúltima linha, antes dos exemplos 114 e 115, você fala sobre a eleição dos sintomas nominais em função de sujeito e objeto. isso está ligado a fatores discursivos ou mais a fatores tipo sintático mesmo? Aí eu preciso dos especialistas da língua para me dizer o que motiva essa omissão. É. É uma coisa que a gente depende nessas análises das obras, se a omissão vem por questões discursivas. e a gente pressupõe que é uma referência dada no contexto para ocorrer. Ou pode ser que no verbo, os indexadores correspondentes. Por exemplo, na língua sarawak, os sarawakos não gostam de sintomas nominais, SMs, não? Podem mencionar só uma vez e depois tudo está no verbo. Para aquela coisa, você vai ser econômico, tudo no verbo, tem todos os argumentos presentes. Mas a referência nominal é dada uma vez, não é? Uma vez. O sintagma nominal é dada, não existe. Arthur falou e aí depois nunca mais menciona Arthur. Mas o Arthur é sempre recuperado no verbo, certo? É na verbo, na verbo vai estar aí o indexador correspondente. Que alguns confundem com concordância, mas não tem nada que ver com concordância. Acho que corrupt faz essa diferença no que seria concordância ou que seria indexadores, digamos assim, cross-reference. Os cross-references para a tendência. Bom, em 97 eu vou deixar de lado porque já estava relacionado à nominalização do verbo, esse marcador com A. E o penúltimo comentário que aliás apareceu aí mais claro em tua exposição é na página 109, na segunda linha do terceiro parágrafo. nos comentários exemplos, exemplos 124, 125, na numeração tua, você diz que com a posibilização e coordenação o ESP poderia ser interpretado como agente. então aí você explicou na realidade que é companhia, direi coordenação, mas tem a característica de companhia, os dois fazem o papel do sujeito. Já ficou aclarado em tua apresentação. Ou seja, não tem uma companhia mais em função de agente, que pode estar contigo ou pode estar descontínua, como você mostrou dois exemplos correspondentes. Por exemplo, se tomamos aí, claro, que na tradução portuguesa vai ser a conjunção é, mas uma tradução mais literal seria, por exemplo, o macaco com o papagaio. Em vez de dizer o macaco e o papagaio. E há línguas que têm marcadores para a companhia, às vezes o marcador é o mesmo que aparece para o instrumentador. uma espécie de sincretismo. Um aluno de gramática gerativa fez qualificação comigo e ele analisou algumas coisas desse tipo em línguas indígenas, mas ele é gerativista. Mas ele deu esse tipo de questões, sincretismos de determinados morfemas que apresentam, como neste caso, o mesmo instrumental para indicar também companhia. em essa mesma página 109. Eu fico me segurando aqui, mas mesmo em português a gente pode falar isso aí. Meu pai com a mãe foi à roça. Macaco com o papagaio estão querendo se machucar um ao outro. Mesmo em português a gente usa a preposição de companhia para marcar essa relação dos dois. Desculpa. Não, não, está justamente interessante esse dialogar, não? Depois, vou terminar com o último comentário, na página 123, o comentário do exemplo dos 152, não? Em que o SN Ropa e Panela é catalogado semânticamente como pacientes. Mas aí, como você cita também em uma das partes do texto a Jack Endorf, não? Jack Endorf faz diferença entre o que seria estritamente paciente e o que seria tema. e na termina de Jack Endorf e Ropa e Panela seriam este tema, não pacientes. Porque nós, a menos que você, não a menos, vou tratar netamente como tema, não? Porque não é necessariamente afetado. Faz tempo que eu não leio Jack Endorf, mas ele faz uma diferença bem clara entre tema e paciente, não? Esse paciente que realmente tem que ser afetado mesmo, né? Talvez se a panela de barro quebrou, talvez o João quebrou a panela de barro e talvez poderíamos interpretar como paciente. Havia que ler mais o Jack Endorf se nesse caso também diria que paciente diria que tema, não? Às vezes não é simples diferenciar. Então, Arthur, como eu mencionei, era mais comentário para tua tese também, não? Esse temático no comentário que você faz, as discussões, esclarece mais os protótipos, que elementos são mais superargumentos que aqueles que vão mais quase-argumentos. Esse quase-argumentos eu fiquei pensando, será que está relacionado com o que se denomina argumentos não, argumentos obliquos? Diferente... Também é uma das terminologias usadas. Exato. todos esses que os pesquisadores usam, terminologias que para a gente não são muito claras, argumento opcional, argumento oblíquo, complemento oblíquo, a maioria deles a gente considerou que são quase-argumentos. Ou seja, eles não são nem argumento prototípico, nem adjunto prototípico, estão no meio do caminho. certo. O uso de protótipos é interessante, embora tenha autores que não concordam, mas acho que ajuda em muitos casos para sair do problema. E nos nomes, por exemplo, nos nomes dá para aplicá-los sem problema, mas aí livro, não tem dúvida que são protótipos de nomes. Agora, homem e mulher já é meio complicado, não? Já é complicado para dizer que seria um exemplo típico de nome, não? A gente tentou recorrer a uma teoria dos protótipos com maior capacidade explicativa para os dados que a gente está vendo, não é? Com base nas teorias que a gente acha que vinham sendo aplicadas, talvez não fosse o suficiente. Exato. Claro, estamos sujeitos, estamos abertos a algo traditório. Ah, claro, à medida que vai avançando mais com mais dados na língua, enfim, esclarece. parabéns para o orientador e para você pelo trabalho, principalmente vou ler com mais calma que me interessa para essa questão de diferenciar, porque mesmo porque é difícil, você não encontra todos os manuais fazem a mesma coisa, mas não te dão um elemento explícito, digamos assim, para definir claramente que argumento é adjunto. às vezes um autor coloca como argumento e o outro coloca como adjunto, enfim, então eu sentia interessante uma abertura e caminho para aprofundar mais essa questão. Então, parabéns. Obrigado. E os meus comentários gerais, tá bom? Muito obrigado, Angelo. Ao final eu vou falar algumas coisinhas para não ocupar muito o nosso tempo, agradeço demais as sugestões feitas e a sua preocupação e as questões que você nos traz, viu? Muito obrigado. Vamos fazer aquele breve intervalo, uns 10 minutinhos? Pode ser? Às 4 horas a gente retoma? Então? Tá bom. Tá bom. Val, vou ter que tomar cerveja ou café? Mas eu quero tomar o vinho que a Valquiri está tomando aí nessa taça dela. É água, eu sei, Val. Até vai. No futuro, já não vai precisar, você abre o computador e pega aí o... Já estou a postos aqui, tá? Na hora que me chamarem, estou à disposição. Eu também já estou aqui. Que bom que é um momento não de semestre, né, Marina? A gente teve um... Perfeito. Um pouquinho de tranquilidade. O Angelo está no meio, no final do semestre dele no campo. Ai! Terminamos o dia 17... 17 de julho. Agora as universidades estão todas desencontradas, né? Eu me dei conta disso na sexta-feira quando a colega Alejandra, que está por aqui, perguntou quando é que terminaria o semestre. Eu falei, depende, cada universidade está com um tempo diferente. bom. Valquíria já está por aí também. Podemos retomar, então? Podemos. Então, com muito prazer, eu gostaria de passar a palavra à professora Marina Magalhães, da Universidade de Brasília, uma das principais pesquisadoras citadas do nosso trabalho e que está aqui hoje nos honrando com a sua presença para fazer a sua arguição. A palavra é tua, Marina, de 30 a 40 minutos, tá bom? Tá bom. Obrigada, Dionei, obrigada pelo convite, primeiramente. Muito me honra participar dessa banca e principalmente ter a minha tese citada e, bom, vou fazer vários comentários sobre isso, mas agradeço muito a vocês a oportunidade de refletir mais profundamente sobre esse tema no Guajá, é um tema como ficou bem claro para vocês que eu não aprofundei numa gramática, numa de tese de doutorado a gente tenta passar por todos os temas, mas sempre de maneira superficial e é justamente depois do doutorado que a gente vai aprofundar cada um desses temas, esse é um tema que realmente eu não tive oportunidade de aprofundar, mas vocês me deram um grande incentivo e agora já estou aqui com mil ideias de como colocar para frente essa, como aprofundar, como detalhar melhor, como fazer testes e etc, mas a gente vai chegar lá. Eu queria primeiro realmente agradecer, deixa eu ver como é que eu vou fazer para abrir os comentários aqui junto com, tá, vendo a tela de vocês e vendo meus comentários. Então, além de agradecer o convite e o tema, né, muito incitante para mim, também quero parabenizar a vocês dois pelo trabalho de pesquisa, pela análise aprofundada sobre esse tema tão intrigante, tão interessante, interessante, né, ficou claro o quanto você, Arthur, orientado pelo Dionéi, estudou e leu sobre esse assunto, porque você aborda o tema, né, da diferença entre argumentos e predicados de maneira bem detalhada, com uma discussão teórica que inclui perspectivas teóricas diferentes, né, quando você cita aí diversos autores de linha funcionalista, mas também inclui a teoria formal, né, quando você cita o Schultz, e além disso, ainda que de maneira preliminar, você também, preliminar, dada a própria restrição das fontes de dados, né, que são três línguas da família Tupi-Guarani, mas você também faz considerações tipológicas que vão poder ser levadas em consideração e retomadas no estudo mais amplo futuramente, né, também você deixa muito clara e isso é muito importante para a gente, para nós, né, pesquisadores que trabalhamos com essas línguas, as línguas indígenas de maneira geral, mas as línguas Tupi-Guarani também, mais especificamente, você deixa clara essa bagunça terminológica que envolve essas noções, né, de transitividade, valência, além da noção de oblíquo, complemento, a falta de homogeneidade na nubeclatura utilizada dentro de uma mesma descrição, né, então eu me vi ali como objeto de estudo também, né, mesmo relendo a minha tese como se eu tivesse assim em cima do muro, justamente por não saber como classificar direito, né, de maneira mais certeira qual o papel desses sintagmas posposicionais na língua, né, e o uso da nomenclatura deixa isso muito claro, né, eu cito muitas vezes complemento oblíquo ou complemento, mas na verdade eu não sei realmente, naquele momento eu não sabia se eram argumentos ou adjuntos, e o uso do termo complemento foi no sentido de não me comprometer com a citação de que é um argumento ou é um adjunto, né, mas também a gente vai chegar lá, estou fazendo só algumas considerações mais gerais, e por fim em termos ainda de contribuições gerais do trabalho, do seu trabalho, Arthur, ele sugere um percurso investigativo, né, para nós que estudamos essa língua e aponta um caminho de análise super interessante e pertinente para os pesquisadores, né, que trabalham com essas línguas e que podem testar agora as hipóteses que vocês levantaram em campo, né, que é o lugar correto da gente testar essas análises que vocês estão sugerindo. O que mais? Tá. Algum outros comentários sobre a apresentação, a maneira como você apresentou a sua, o seu estudo, né? Bom, primeiro você deixa bem claro e isso todo mundo que trabalha com linguística sabe, né, que cada língua pode exibir um número de participantes nucleares diferente, né, então não necessariamente o verbo dar vai ter três argumentos em todas as línguas do mundo, né, então você pega um verbo que em princípio, né, parece ser um verbo de três lugares, vamos dizer assim, trivalente, mas é só a partir dos testes e de várias, né, considerações que você vai fazer ali na análise da língua que você vai saber se realmente aquela língua tem ali um verbo transitivo ou um verbo com três argumentos, né, um objeto direto e um indireto ou até tem línguas que são ditas como completamente intransitivas, né, e que poderiam ter um verbo dar intransitivo, né, então para saber se esse participante marcado com uma adiposição, né, obliquamente é um argumento ou um adjunto, é preciso sim fazer testes, né, e testes que levam em consideração vários, vários fatores, né, além de testes quantitativos que vão permitir avaliar se o participante é requerido pelo verbo tanto sintaticamente quanto pelo contexto discursivo, semântico e pragmático, né, a gente também tem que fazer testes com relação à regência dele, né, então um dos testes também conhecidos é saber se aquele verbo determinado ele vai ser regido sempre pela mesma posposição ou se o mesmo verbo permite posposições ou preposições diferentes, né, então quanto mais ele é aberto para ser regido por adiposições diferentes, menos argumento ele é nessa escala, né, ele seria mais argumento se ele exige uma adiposição específica, né, então além da questão que eu já tinha falado de se ele é requerido ou não, seja semântica ou sintaticamente, a regência e tudo isso associado a testes morfossintáticos, né, que permitem identificar se esse participante se comporta de maneira igual ou diferente dos outros participantes prototípicos, seja ele argumento ou adjunto, né, no caso das línguas tupi-guarani, pelo menos no caso dessas três línguas que você abordou, esses testes morfossintáticos que terão que ser feitos para a gente confrontar com a hipótese de vocês, né, me parece que os melhores seriam testes da concordância, né, que vocês já apontaram aí como sendo um bom teste, no caso da concordância do Camaiurá já permite, né, tecer algumas considerações, Guajá também, a relativização que é citada pela Lúcia Iseque também, no Camaiurá, eu acho que dá para a gente pensar nisso no Guajá e no Tapirapé também, mas só indo a campo para testar, uma relativização com um tipo de nominalizador que equivale a uma relativização semântica, talvez seja possível testar os diferentes argumentos e saber qual é passível de ser relativizado ou nominalizado por esse morfema, e por fim também o teste da correferência que não é possível em todas as línguas, mas no Tapirapé por exemplo é, porque ele tem a série de prefixos correferenciais, né, então assim, abriu, eu agradeço muito porque abriu bastante a perspectiva, né, lendo o trabalho de vocês, a perspectiva de como ir a campo e testar agora, realmente na prática, o status desses sintagmos posicionais. Eu parei para pensar sobre isso pela primeira vez, assim, de maneira mais aprofundada e agradeço. Eu nunca tive a oportunidade de fazer esses testes com o Guajá, não só porque eu ainda não parei para pensar nesse tema, mas pela limitação de trabalhar com um grupo ainda, né, de grande parte monolíngue, de recente contato, então há pouquíssimo tempo, posso até dizer que foi do Amazônicas para cá que eu comecei a conseguir coletar dados, a preparação do trabalho para Amazônicas, né, coletar dados em que eu posso elicitar exemplos com eles, né, isso não era possível até pouco tempo atrás, eu fiz isso agora para testar uma hipótese sobre a existência de verbos cereais na língua e deu super certo para o trabalho do Amazônicas, então acho que já dá para fazer isso. Bom, aí mais outra consideração, na minha tese essa definição que eu coloco lá de complemento oblíquo, como você constatou, não revela nenhuma posição fechada sobre se esses participantes são como qualquer outro adjunto, se eles podem ser enquadrados na categoria de objetos oblíquos, né, argumentos oblíquos, mas, enfim, é algo que eu pretendo realmente testar agora, um tema que eu pretendo explorar a partir desse incentivo que vocês estão me dando agora. Uma crítica que eu tenho para fazer em relação à forma do trabalho, aí eu saio das considerações gerais e entro depois nas mais específicas, tá, é quanto, eu achei muito difícil a leitura do capítulo 3, vou explicar por quê, porque você escolheu colocar primeiro as respostas do protocolo que vocês desenvolveram, né, depois a análise do, então, veio a resposta a cada uma das 18 perguntas do protocolo, depois, logo em seguida, veio a análise que o autor faz de cada um, né, dos sintagmas posicionais que aparecem em cada uma das suas obras, em cada uma das obras, e por fim, a análise de vocês com os elementos que vocês tinham em mão, né, com essa escolha formal, o protocolo por ele aparecer primeiro, deixa eu ver como é que eu posso colocar isso, nas respostas do protocolo, você cita muitos, muitos conceitos das línguas topi-guarani que não são explicados, porque a impressão que dá, assim, você conhece bastante das línguas topi-guarani pelo que você leu, né, e quando você vai responder cada pergunta, você já usa os conceitos que o autor utiliza naquela obra, né, então você fala de equativas, por exemplo, você fala, né, de, bom, de várias outras coisas, pensei agora nas equativas, mas, assim, de argumento interno, argumento externo, valência, mas isso não é explicado antes, então, o primeiro contato que o leitor tem a partir das respostas do protocolo, só que ele não está, ele não está consciente, né, ele não, ele, se ele for um leitor leigo, por exemplo, que nunca trabalhou com línguas topi-guarani, ele vai ler aquelas respostas e ele vai ficar muito perdido, o que que ele está falando, né, então a minha sugestão, eu acho que não dá para você fazer isso agora numa reformulação da dissertação, nem é o caso, mas é para repensar nessa maneira de colocar a análise e os instrumentos de pesquisa, eu acho que o protocolo deveria ser simplesmente um instrumento de pesquisa, né, ele poderia ficar num anexo, por exemplo, da tese, né, naquela parte que vem depois, né, chama anexo, né, acho que tinha outro, o APENSE, né, a gente ficou na dúvida de fazer isso, e aí optamos claramente pelo o que você... Mas que bom que vocês pensaram nisso, eu acho que facilitaria a leitura, porque o protocolo poderia ficar no final como mostrando qual foi o instrumento de pesquisa, e aí no corpo da dissertação você colocaria o resultado dessa análise, né, que você, do levantamento que você fez a partir do protocolo, então o que eu sinto é que porque o protocolo está lá, muita coisa ficou confusa para um leitor leigo, né, e muita coisa também ficou repetida, porque as respostas do protocolo do Guajá e do Tapirapé, por exemplo, muitas são bem parecidas, similares, porque você avaliou os trabalhos que foram escritos por mim e pela Valkyria juntas, né, e ali tem respostas para várias perguntas, né, então o próprio texto está repetido ali e não precisava, né, a gente acaba que a sua dissertação está super grande, né, complexa, porque o tema é complexo em 211 páginas, mas algumas, várias poderiam ser cortadas por essa repetição, né, então essa é a minha principal crítica, vamos dizer assim, em termos de o que eu achei difícil de ler, né, e aí também por isso, quando você, se você tirasse o protocolo e colocasse ali só o resultado da sua análise, né, ela ficaria mais enxuta e não teria as repetições e você não citaria conceitos que você não esclareceu antes, né, então minha sugestão seria nesse sentido, de um próximo, eu não sei o que você vai trabalhar no seu doutorado, eu sei que você já passou na seleção, aliás, fiquei super feliz de saber, e, mas, se você for continuar esse tema e for usar o protocolo, né, que você leva em consideração essa sugestão. Tá, mas eu acho que eu já consigo agora para reformulação colocar o protocolo para o apêndice, não é difícil, não, eu deixo só as análises dos dados já na sequência do corpo. Aham, se você achar que não precisa mudar muita coisa, né, tranquilo, é bom, muito bom. Tá, legal. Tá, então agora eu vou passar para o corpo do texto, eu tenho várias perguntas pontuais, vou escolher algumas, mas eu vou te mandar o meu documento com todas elas, tá, os comentários, e aí você fica à vontade para ler, deixa eu pegar aqui as principais. Aliás, sabe o que a gente podia fazer? Começar com os dados que você apresentou, é sempre, eu acho sempre muito boa essa parte do início em que o próprio, a pessoa que está apresentando, que fez o trabalho, apresenta, né, parece que fica tudo tão claro ali naquela hora da projeção, né, você podia voltar lá e que aí eu quero pegar pelo menos três exemplos lá que já estão nos meus comentários, mas a gente compartilha com todo mundo e aí quem está participando aqui consegue entender também olhando os dados. Já está aí projetando, né? Não, para mim ainda não. Ele apareceu na minha tela aqui. Deixa eu pedir ao Ricardo, eu acho que ele tirou a tela de apresentação. Está restaurado aí para vocês? Está apareceu ali para mim. Obrigado, Ricardo. Ah, e agora eu consegui passar aqui também. Vai para os primeiros exemplos do Camaiurá, da Lucice. Isso. Esse é o primeiro, está certo. Então, tem algumas questões de análise dos dados que eu quero, né, te ajudar a esclarecer aqui. Ah, tá. Quando você fala, por exemplo, nesse exemplo, bom, a Lucice chama de cópula, né, esse verbo aqui, né? Isso, porque a senhora discorda, né? Não é que eu discordo, são duas línguas diferentes, mas esse verbo, pode ser sim, ele é um verbo posicional, né, nas línguas Tupi-Guarani de maneira geral, ele significa estar em pé, em movimento, né? E ele tem essa tendência de estar se transformando numa cópula em algumas línguas, então, eu, a Valkyria e a Aline, a gente já viu isso, né, em alguns dados das línguas que a gente estuda, é possível sim, eu acho que a Lucie tá certa de dizer que ele já se gramaticalizou em cópula no Camaiura, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tá nesse processo, então, eu acho que quando eu vejo os dados dela, eu vejo, em alguns, ele sim, faz sentido você dizer que ele é uma cópula, em outros, parece que ele é um verbo posicional mesmo, intransitivo, né? Então, eu acho que existe um processo aí que teria que ser levado em consideração, mas, quando você diz aqui, você falou na sua apresentação que essa marca que vai na cópula aí é uma segunda singular, ele é o argumento interno da cópula e o sintagma posposicional é o argumento externo, eu acho que essa terminologia precisa ser bem esclarecida e bem trabalhada, porque o que a gente vem chamando de argumento interno, eu, a Valkyria e a Aline, nas línguas Tupi-Guarani, são os índices pessoais da série 2, são aqueles pronomes clíticos que são ligados ao núcleo do predicado por meio do prefixo relacional, né? Então, eles podem ser expressos tanto por meio da série 2, em posposições, em verbos, em nomes, quanto eles podem ser expressos por meio de sintagmas nominais, né? Então, o que a gente chama de argumento interno e externo não é necessariamente tudo aquilo que está dentro do sintagma nominal, assim, no sentido literal de argumento interno e externo, né? Então, aqui, se você for pegar o sentido literal, essa marca de pessoa, se ela for considerada argumento, ela seria um argumento interno, né? Porque ela está marcada aqui dentro do sintagma. Mas, ao mesmo tempo, ela é o sujeito dessa cópula, né? Então, porque ele é um verbo, né? É uma cópula que vem de um verbo intransitivo e essa é a marca dessa série 1 que marca o argumento que exerce a função sintática de sujeito, de verbos, né? Transitivos, intransitivos e nunca vai nas posposições, por exemplo, que o que é marcado na posposição é sempre um argumento interno, né? Então, a gente tem vários argumentos, né? Morfos sintáticos para dizer que a série 1 marca o sujeito das, das, dos núcleos de predicado e não argumento interno, tá? E aí, eu diria, se for confirmado que você está, né? Faz sentido chamando esse sintagma posposicional de argumento, ele seria o objeto dessa cópula e não um sujeito. Porque o sujeito já é a marca de pessoa, entendeu? Porque quando eu chamo de argumento externo parece que eu estou falando que é o sujeito, né? No que a gente vem, né? Então, como o Ángel falou, depende muito da perspectiva de cada autor, né? Então, na terminologia que eu, a Valkyria e a Alíria a gente vem usando, o argumento externo corresponde ao sujeito, né? Então, talvez, o que eu falaria para você é para não se comprometer com essa terminologia, talvez de argumento externo e interno, para não dar essa confusão, né? Mostrar que sim, o complemento de cópula parece mesmo ser um argumento, aí nisso eu concordo com vocês, né? Mas não um argumento externo, não sei. Para mim, seria um objeto aqui. Bom, vamos passar para o outro, só para você entender como é complexa essa questão, De terminologia. Pode falar. E aí quando não tem o relacional dentro do sintagma ali, aí não é o argumento interno, é isso? Isso, pela nossa análise, né? Que é uma análise que a gente está trabalhando já há muito tempo, né? As marcas de argumento interno são, quer dizer, a série morfológica que marca o argumento interno é a série 2, ou a série não ativa, né? E ela é transcategorial, ela vai de, ela marca o núcleo do, né? Ela marca o argumento interno dos verbos, nomes e posposições. Então, existe um tratamento homogêneo em todas essas três classes de palavras que permitem que a gente chegue a essa conclusão. Inclusive, porque as posposições muito possivelmente vêm de nomes, né? Então, esses, como vocês bem colocaram lá também, né? Na dissertação. Tá bom. então, o outro exemplo da Lucy, acho que vem na sequência desse aí. Ah, tá. Então, aqui, a nossa aldeia é como uma que foi varrida. Aqui, vocês estão analisando o objeto de comparação, né? Como um argumento. Isso, tá. O que que era que eu queria dizer aqui mesmo? Ah, tá, tudo bem. Acho que não era esse, não. Aqui a gente tem um argumento interno, né? Isso, aí sim. Aí você falou certinho, você tem um argumento interno do nome relacional ou nome possuível, né? E esse elemento comparativo aqui, eu tô mexendo o negócio, mas vocês não veem, né? O meu cursor. O que tá em verde aí, tá, o que tá em verde, aí sim, eu chamaria de argumento externo, tá? Aí agora faz sentido, né? Pra mim, isso daí é uma oração equativa, entendeu? Porque você tem dois elementos, um sintagma posposicional, né? E o outro é um nome na função de predicado, né? É a nossa aldeia, né? Então, exatamente, a diferença é que no lugar de um sintagma nominal que faz o papel do argumento externo, você tem o sintagma pós-posicional, Mas essa comparação te dá inclusive subsídios pra você dizer que isso é realmente um argumento, porque você equipara as duas, você tem uma equativa em que você tem um núcleo nominal associado a um sintagma nominal e você tem uma equativa em que você tem um núcleo nominal associado a um sintagma pós-posicional. Tá ótimo, e a equativa marcada com A, né? Que ocorre na língua. Isso, exatamente. Tá ótimo. E aí responde uma pergunta do Ángel também, que ele queria saber a função do A, né? Onde ele ocorre. Nas línguas Tupi-Guarani, Camai-Urá especificamente, tem esse A no núcleo de um predicado, né? Predicado nominal, um nome funcionando como predicado, né? É a nossa aldeia. Em equativas principalmente. Equativas, exatamente, né? Isso. Então tá. Agora vamos para o outro exemplo, que é um que... Deixa eu ver. Ah tá, essa parte que você fala dos sintagmas descontínuos, né? E aí vou de novo, né, trazer uma interpretação do Camai-Urá a partir da minha leitura do Guajá, e dos nossos estudos do Tapirapé, né? Como você viu nos nossos trabalhos, a gente entende que as marcas de pessoa no verbo são os próprios argumentos, né? Então, já já vou comentar lá na sua dissertação, uma hora que você fica na dúvida sobre adjuntos correferenciais, adjuntos adverbiais, né? Mas a gente entende a partir de uma análise também muito influenciada pela pesquisa do Queixalos com Catuquina, de que essa marca de pessoa aí, por exemplo, do exemplo 3, né, o O de terceira pessoa, ele é o sujeito dessa oração. E aí o cobra e o cachorro, eles não são, né, são dois sintagmas, um nominal, um post-posicional, mas eles não são realmente o sujeito. nas línguas tupi-guarani, a marca de argumento seria realizada por meio dos prefixos, dos marcadores pessoais, né? Daí justifica o fato deles serem descontínuos, porque no tapirapé, então, que é muito mais óbvio, né, você não tem os sintagmas nominais numa ordem específica, numa hierarquia entre si, que justifique que um seja considerado como sujeito, como objeto, né? A ordem dos constituintes é mais livre, e o que a gente entende que seja a expressão dos argumentos são as marcas de pessoa, mesmo que, como você falou, tenha uma marca de pessoa só para um verbo transitivo, mas a hierarquia de pessoa permite que o falante da língua saiba quem é o sujeito, quem é o objeto, né? Existe uma regra para você colocar ou a marca do sujeito ou a marca do objeto associada ao verbo, né? Então, eles sabem quem é o sujeito, quem é o objeto, mesmo que um só seja marcado na raiz verbal. E aí, os sintagmas, né? Nominais ou pós-posicionais seriam realmente adjuntos, daí essa possibilidade deles ocorrerem de maneira descontínua, né? Então, sintaticamente, eles não seriam requeridos. Semanticamente, aí é aquela conversa, né? De uma gradação entre aquilo que é estritamente sintático ou quando você começa a considerar a semântica e a pragmática o que você entende como argumento ou como adjunto, né? Então, uma coisa que eu pensei enquanto estava lendo a sua dissertação é que, além desse trabalho de testar o que é argumento, o que é predicado, a gente também precisa aprofundar nessa análise da expressão dos próprios argumentos nucleares, né? Que é uma discussão que a gente vem tendo, mas não é tão simples assim, né? O que que esses sintagmas nominais são? Será que eles são sempre adjuntos, como a gente propõe, cor-referenciais? Ou se existe uma gradação em que eles já foram simplesmente adjuntos e na perda do que a gente considera onipredicatividade, um cada, por exemplo, o objeto está ficando cada vez mais requerido e é preciso ele aparecer lá. Tá. Né? No Guajá, o caso do Guajá tem acontecido, né? Em alguns... No caso do Guajá eu considero que ele está no meio do caminho, né? No Tapirapé parece que realmente eles não são requeridos, né? No Guajá tem momento que eu acho que o sintagma nominal, o objeto, ele não pode ser considerado adjunto mais, mas o sujeito, sim. Né? Então, realmente precisava de um estudo também, talvez nessa linha do contínuo, né? como uma... Com a perda da unipredicatividade, que é a nossa hipótese, né? De estudo, que essas transformações estão acontecendo e a pragmática, como vocês falaram, né? A pragmática que exige que um elemento esteja ali presente está cada vez deixando mais rastros, né? Necessitando que a sintaxe mostre essa necessidade ali, mais gradativamente, né? E daí, então, justifica essa pergunta que você faz na sua dissertação, né? De por que tem hora que eles estão juntos, tem hora que eles são separados, né? Porque, para mim, nesse caso aí, o sujeito é a marca de pessoa, é esse O, os dois exemplos, né? E esses elementos, eles são opcionais, eles são, né? Eles não são os argumentos mesmo, eles são os adjuntos. essa marca one-a-one que aparece aí no plural depois do verbo ajudar, né? Ela indica que o sujeito é plural, o a-já tem isso também, né? Então, se você tivesse só o predicado, o núcleo do predicado aí, esse o-i-o-p-u-t-u-an-a-u-an-a-u-a, só isso já seria suficiente para você ter toda a leitura dessa dessa sentença aí. Você tem a marca do sujeito, você tem o prefixo que expressa a reciprocidade, o verbo e a marca de que esse sujeito é plural, né? Então, é um ao outro. O que que esses sintagmas nominal e pós-posicional estão fazendo aí? Eles estão só esclarecendo qual é a referência desses dois sujeitos, né? E é essa a nossa argumentação de para que que serve um adjunto co-referencial. Ele aparece ali para esclarecer quem é o referente. Então, o clítico plural ele estaria aqui independentemente dos sintagmas nominais, né? Estaria. Ele estaria. Estaria. Tá, ok. Sem dúvida. Tá. Tá. Tá, agora eu vou então para as minhas, se você quiser, não precisa mais compartilhar. Eu vou agora então para as minhas questões mais pontuais. Quanto tempo eu tenho, Dione? Dez minutinhos, Mariana. Dez? Tá bom. Então, deixa eu ir para as questões mais importantes aqui. Eu ia exemplificar por que que eu achei que o protocolo acabou deixando mais confuso, mas acho que você já entendeu, né? Não preciso ir nesse... Concordo, concordo plenamente. Inclusive, porque eu busquei usar a terminologia dos autores e, de fato, eles não leram as obras prévias, né? Isso. Tá. Super pertinente. Então, tá. Então, eu vou... Vou pular, então, já para a página 54. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ah, tá. Peraí, 63. 63. 63. 63. Ah, tá. Aí era para falar dessa questão do sujeito, né? Que eu tinha te falado agora, então, que eu aproveitei para ilustrar. Se você olha aí para os seus exemplos 8, 10... De 8 a 16, os exemplos do Camaiurá, da Sec, né? Você diz assim, sujeito prototípico remete às noções de tópico e agente seguindo a ordem tal, tal, tal. AOV, SV e aparece como o único argumento selecionado pelo predicado ou como argumento externo ao sintagma verbal. E aí, te mostrando aí o que você deixou em negrito nesses exemplos, para você ver como a discussão sobre quem é o sujeito é mais complexa do que parece, né? Quando ela afirma que o sujeito pode vir assinalado na sentença somente por afixos no verbo, o que será que ela está querendo dizer? Que o sujeito ora pode ser um SN, ora ele pode ser um prefixo de pessoa, como você gritou, grifou nos exemplos, e no caso que tem os dois no Camaiurá, quando você tem um SN e uma marca de pessoa, né? Então, olha, no exemplo 10, por exemplo, você colocou em negrito o sintagma nominal, menino, quando a própria Lucy falou que o sujeito é expresso pelas marcas de pessoa. Então, pelo que eu entendo do texto dela, é o ozinho do verbo oró que deveria estar grifado aí como sujeito. Né? E assim, em todos os exemplos em que você tem o sintagma nominal, e o verbo com a marca de pessoa. Né? E... Então, essa discussão sobre o que que é o sujeito, é o sintagma nominal ou é a marca de pessoa no verbo, né? Então, ela é uma discussão mais complexa, não é simplesmente todo sintagma nominal pode ser interpretado como o argumento, né? Mas isso não é a sua questão principal aqui, né? A sua questão principal são sintagmas posicionais, mas só para você ter uma ideia, né? De quando ela fala. Não, está certo. Se ela falou que é a marca do sujeito, de fato. Isso. Aí tem que mudar o grifo aí. Tem que mudar. Mas está aqui indicado. Deixa eu ver mais sobre o sujeito. Agora, página 61. E aí, deixa eu ver aqui. Página 61. Qual foi a minha? Ah, tá. É uma questão, é uma questão, na verdade, mais periférica, mas agora que eu já cheguei aí, vou perguntar. Nesse parágrafo que você coloca, com relação a aspectos sintáticos, achou? Sim. Os descritivos também acionam o modo circunstancial. Eu queria perguntar se na tese, na gramática da Lucy, ela dá muitos exemplos em que um verbo descritivo, um verbo extrativo, aciona esse modo circunstancial ou indicativo dois, né? Não, não são muitos. Não são muitos. Esse que você cita aqui é o verbo ikatu, é o verbo ser bom, né? E ele é um verbo muito particular, porque em várias línguas da família Tupi-Guarani, ele não é só o núcleo de um predicado descritivo, ele não é só um verbo descritivo, ele funciona como um modificador de verbos também, por esse sentido dele ser bom, né? Então, ele pode ser um modificador do tipo bom, bem, né? Ele tem uma função de adverbo em alguns momentos, né? No Guajá, ele já virou uma partícula, ele nem é mais um verbo, ele virou uma partícula qualificadora, né? Nesse sentido de ser bem, né? Estar bem. Mas, então, eu acho que ele é um verbo suspeito para dizer, para poder afirmar que os verbos descritivos ativam o modo indicativo dois, né? Porque pode ser que é esse elemento fronteado lá para a primeira posição da oração, ele não esteja funcionando como um verbo descritivo prototípico. Talvez ele já está funcionando como um circunstancial ali, como um adverbo. Eu vou verificar, vou procurar na gramática dela se tem algum outro exemplo. Eu até procurei, assim, mas eu só achei esse como exemplo. Você procura, porque aí você tem que relativizar essa informação, né? Sobre o modo indicativo dois. Tá, agora lá na página 65, e depois eu vou passar para outros exemplos. Página 65, eu vou botar aqui. Ah, tá. Isso aqui era uma pergunta também. É sobre essa análise de vocês de que a posposição errer, ela adquiriu uma outra função no camaiurá, né? Uma extensão... É uma hipótese, né? É, isso. Não é nada definitivo essas... Exatamente. Eu gostei de uma das hipóteses e não gostei da outra. Vou só dizer por quê. Que bom. Essa... Primeiro, eu não entendi quando você diz aí no finalzinho da página 65, o que você quis dizer com essa função similar a foco. Porque eu entendo a semântica dessa... A semântica dessa posposição, que é em cima, né? Sobre, é a mesma no Guajá. Ela foi estendida para a causa e para o assunto. Aconteceu a mesma coisa no Guajá, né? E a posposição dativa também pode ser usada no contexto de avaliação, né? No meu entender, como vocês identificaram. Para mim, ele é um coitado, né? Mas eu não entendi ainda o que a definição de foco tem a ver com nenhuma dessas duas posposições. Porque, para mim, o que eu entendo de foco é aquela dicotomia tópico-commentário, né? Então, foco é aquilo que é dito acerca do tópico, né? Daquilo que se chama de comentário também pode ser chamado de foco, né? Mas aí você usa foco aqui e eu não entendi qual a... Tá, tá. Deixa eu ver. O uso da palavra foco. Eu gostaria de seguir propondo esse tempo de função similar ao foco com as posições causas locativas. Você não está falando do foco em oposição a tópico, não, né? A função pragmática tópico-commentário. o princípio. Eu vou rever aqui, professora, mas deixa eu ver o de cima. Partícula de segunda posição e seu significado constitutivo-visual. Aquela é o foco. É a flauta que eu apanhei. Aqui. Eu não sei se nesse exemplo aqui eu posso ter interpretado a própria tradução, né? Quero falar... É sobre a festa que eu quero falar. Eu vou revisar isso aqui. Tá. Porque acho que no texto da própria Lucie ela fala é LN focalizada e você colocou foco, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com foco, porque para mim isso é simplesmente uma extensão semântica de uma posposição que significava sobre que passou a significar assunto, né? E isso... Deve ter sido por causa dela que eu usei. Tá. Pode estar. Concordo com a sua análise. Tá. E aí logo na página de baixo, um pouquinho acima do item 13 do protocolo, quando você cita essa ERRE, que era aí que eu queria chegar, né? Para nós esses usos sugerem indício de mudança no sistema. Nos dois primeiros exemplos, 38 e 39, ERRE teria adquirido funções pragmáticas, fonte da informação e modalizador epistêmico delimitador. Então, aqui eu acho que é uma hipótese que precisaria ser bem investigada. Eu acho pouco plausível de que esse Rê do 38... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Isso. No exemplo 38, você tem um conglomerado de clíticos, né? T-R-E-A-N. E a sua hipótese é que esse Rê que ela chama de constatativo visual venha da pós-posição ERRE. Não é isso? Isso, é o que a autora afirma, inclusive, né? Ah, ela que afirma isso? É isso. Essa é a constatativa dela. A constatativa visual é dela. Não, constatativa visual, mas ela diz que vem da pós-posição ERRE? Ela diz que... Não, ela não diz que vem da pós-posição, que eles têm formas iguais e a gente está supondo que pode vir da pós-posição. Tá. É isso que eu acho que é pouco plausível. Eu acho que esse Rê é parecido em termos fonológicos com a pós-posição, mas pela própria posição que ele está assumindo aí na sentença, pelos elementos morfossintáticos ao qual ele se liga, eu acho pouco plausível que seja a pós-posição que adquiriu essa função pragmática de modalizador que você está chamando epistêmico. Mas a outra hipótese que... Ai, não estou achando mais aqui. Tinha uma outra hipótese que é esse do... Para mim, ele é um coitado da pós-posição dativa, né? Essa, sim. Essa é muito interessante. Que eu marquei lá em outro momento que você fala, mas não vou conseguir achar aqui. Mas está aqui na tese. Eu e a Valkyrie já conversamos muito sobre isso. Logo acima desses. Sim, mas tem em algum lugar, porque aquilo que eu falei que você repete, você vai retomar esse exemplo umas três vezes. Tá, tá. Uma para citar como está, outra para citar, uma no protocolo, outra para citar a explicação da autora e outra para dar a sua interpretação. Tá, tá. Quando você dá a sua interpretação, você dá uma explicação interessante aqui de que esse argumento, esse elemento, né, pós-posicional, ele é requerido pragmaticamente, não é? Tá, tem um na página 88 aqui. Ah, então vamos lá. Só dá um control L ali no paramilho, coitado. Ah. Você chama de adjunto. Isso. Ele seria um... Porque ele é requerido pragmaticamente, né, pelo contexto. Essa não é a argumentação? É, exatamente. Vocês não? E isso é muito interessante, porque eu e a Valkyrie já começamos a discutir sobre isso. um tempão atrás, a gente nunca desenvolveu essa... Esse estudo, né, de que justamente essa pós-posição dativa para esses verbos estativos, né, ou descritivos, eles... Se eu falo para um Guajá assim, ah, coitado, como está aqui, né, coitado dele, ou então, ele é bonito, eles sempre me corrigem e falam assim, você tem que colocar a pós-posição depois, o sintagma pós-posicional. Claro que eles não falam, você tem que colocar o sintagma pós-posicional depois, mas eles falam IPE, NIPER e RAPER, que é justamente esse sintagma pós-posicional, né? Se eu falo sem esse elemento, eles me corrigem e falam que eu tenho que colocar o elemento. Então, acho que vocês pegaram no ponto-chave aí, é um elemento requerido. No mínimo, a gente pode dizer isso, né, pelo contexto comunicativo. e ele adquiriu essa necessidade pragmática de ser, de precisar ser citado pelo contexto. Então, eu gostei muito dessa análise de vocês. Agora, vamos lá para as últimas questões, tem bastante, eu estou só selecionando umas aqui mais importantes, porque eu quero fazer uns comentários gerais. páginas 81... Página 81... Vou baixar aqui. Ok. Só um pouquinho. Não, desculpa, esse aí eu já fui, já fui, foram aqueles que eu comentei lá no slide. Deixa eu achar outro aqui. É muito grande sua dissertação, é difícil a gente falar em pouco tempo de tantos detalhes que a gente queria comentar. agora, então, página 84. A letra F, argumento agente direto de verbo transitivo causativizado. Então, você diz assim, para nós, aí a sua interpretação, para nós, no exemplo 80, o SP agente direto, irmão dela, representa o participante necessário à estrutura e previsto por ela, razão pela qual seria um argumento. Então, aí eu coloco assim, aí em várias partes da sua dissertação eu faço essa pergunta, por quê? Como é possível saber disso sem fazer os testes? Então, mas aí no final você explica que são todas hipóteses, que você não tem acesso às línguas, não tem acesso ao trabalho de campo, isso é uma conclusão minha, mas porque eu conheço, te conheço, então não é possível você confirmar sem a evidência. Então, a Lucicê, que por exemplo, ela afirma que no Camaiourá a estrutura mínima é o predicado e ele sozinho é suficiente para realizar uma comunicação completa. Então, realmente afirmar categoricamente que um elemento é um argumento sem fazer os testes sintáticos em campo, não tem como. Então, eu queria saber, nesse momento aqui, eu queria saber se você tem essa consciência de que... Eu não sei se não ficou claro, mas eu tentei expor, eu suponho que eu tenha citado umas dez vezes ao longo da dissertação que isso é hipótese, mas se não ficou claro, eu ponho mais vezes, porque eu posso modalizar algumas dessas afirmações, porque de fato, a gente está propondo que seja analisado, inclusive, porque a autora usa a terminologia objeto indireto, mas eu não sei nada dessas línguas. Não, você sabe muito, acho que você aprendeu bastante. Eu dependo dos especialistas, porque é tudo hipótese, eu não consigo falar que nada é nada, que eu nem sei aplicar os testes em campo. Exato, Arthur, isso mesmo. Então, ao longo da dissertação, eu fui lendo e aí isso foi ficando claro e realmente você vai deixando isso, vai falando isso ao longo do texto e no final você deixa isso bem claro. Então, quando você lê os meus comentários, você vai ver várias perguntas desse tipo, como é possível afirmar, isso não pode passar do campo das hipóteses e tal, porque só realmente a gente contrastando todas aquelas questões de testes quantitativos, morfossintáticos, mais requerido, mais regido que a gente pode chegar a essas conclusões. Deixa eu fazer um comentário. Eu queria incentivar o Arthur a questionar um ponto aí o que que te fez pensar que o agente direto de verbos causativizados poderia ser um argumento? Quais são os nossos países? O que que me fez pensar aqui no exemplo, eu acho que eu apresentei isso inclusive no exemplo do Guajá. Eu estou olhando por exemplo aqui agora, tá? Tá. Ele recebe o sufixo causativo e prevê um agente indireto na estrutura. então aqui é uma marca formal que prevê o agente indireto e ele mantém essa projeção semântica dos três participantes. Então pra mim quando recebe essa marca ele aumenta a valência e ele não exclui nenhum participante. Inclusive geralmente nos exemplos a gente tem essa ocorrência desse participante mas claro eu teria que testar se essa frequência é sempre e que os falantes usam. Então eu acho que tem aqui um motivo formal do sufixo e semântico. Isso. Três línguas. Isso. Só que nesse momento aqui da dissertação ele fala que é o argumento que ele usa é que ele é requerido. Ok, eu vou corrigir. Isso. Representa o participante necessário à estrutura e previsto por ela. O causativo ele prevê esse argumento. é uma forma de vista formal não é Valquíria? A Valquíria inclusive usa um termo muito interessante que é o MASD virou quase que um um mantra para nós nos nossos debates esse mantenedor do agente do sujeito envolvido. Isso. Vejo isso é a criação minha exatamente porque vivi vamos dizer a causatividade comigo mesmo. Então eu vi mas o acante não necessariamente introduz um participante. O que ele faz? Ele demove a agentividade. Então se você tem o menino correu aí o menino é o agente mas a vaca fez o menino correr aí tem o acante mas não tem outro participante porque o verbo correr de valência é um. Agora se você tiver por exemplo Marina socou milho e aí eu falo eu fiz Marina socou milho aí tem um vamos dizer pula né ela sai da posição de entre aço sujeito vai pega a posposição né mas ela continua com a agentividade né e aí é que eu vi que o Arthur colocou na tese várias vezes que é uma hipótese mas eu já testei em Ampiawa se você todos os Marina em milho ele pode você diz uma vez e acabou mas com a posposição ele é obrigatório tá ele é obrigatório então é ele não você não tira né o verbo acante e o agente ou vamos dizer o oblíquo com a agentividade ele permanece ok desculpa ter cortado Marina imagina eu vou fazer só mais dois comentários tem muitas observações Arthur e aí se você quiser depois vocês quiserem continuar trocando figurinha comigo ao longo tá dessa dessa leitura mas uma que eu quero dizer que eu acho as hipóteses que vocês fizeram pro Guajar muito plausíveis todas então gosto muito da análise né gosto muito da análise dessa desse contínuo entre o que é argumento e o que é adjunto achando coisas ali no meio e a minha intuição pelo que eu conheço da língua é que o que seria esse você chama de quase argumento eu poderia chamar de um objeto indireto vamos dizer assim seriam todos os sintagmas posposicionais com a posposição pé porque ela ela tem um comportamento diferente o que eu chamo de dativo né ou para ela tem um comportamento diferente das outras posposições da língua né esse esse dativo ele é requerido por aquilo que vocês identificaram pelas reflexivas recíprocas que no Guajá é um morfema só pelas causativas causativas não me parece que você pode tirar dali como o Arthur identificou nas orações ali não me parece que é um termo né periférico que pode ser tirado né toda vez que apareceu na língua um verbo causativo aparece com esse sintagma posposicional né então faz muito sentido acho super plausível é um alívio isso viu é um alívio porque na hora que a gente faz a hipótese é uma insegurança né a gente não conhece a língua claro ela é tupi geral Marina esse pé ele tem essas propriedades que você citou também em munduruku então acho que ele é um bom começo pra gente testar aí o que é protótipo de adjunto o que é protótipo de argumento e fazer esses testes né o que mais que eu queria falar pra finalizar deixa eu ir na página 93 né ah tá que aí você você fala no parágrafo logo abaixo do exemplo 108 em relação aos exemplos depois vem uma conclusão com base no que foi exposto propomos que os SP em função de predicado assumam posição mais nuclear na oração do que os SP em função de argumento ou de adjunto assim nossa interpretação precisa estabelecer uma gradação que reflita a nuclearidade desses constituintes conforme a função que desempenham eu achei muito legal essa proposta né então eu sei que você está esperando um feedback sobre isso por isso que eu fiz questão de deixar aqui né que que essa análise dos SP nesse contínuo entre argumento e adjunto incluindo a função de predicado nessa gradação é uma análise inovadora que eu gostei bastante identifiquei né principalmente para essas línguas que todas né tem todas as que eu conheço pelo menos tem sintagmas post-posicionais funcionando como predicado né então peraí deixa eu ver onde é que está o ah tá para dizer que eu gostei muito e que na verdade isso você está analisando os sintagmas post-posicionais mas dentro desse grupo tem outras você identificou isso também né tem outros elementos que não são sintagmas post-posicionais mas que entram nessa categoria de expressões adverbiais como a Valquíria chamou na tese dela né e todos tem essas características então talvez a gradação seria não de sintagmas post-posicionais mas também incluindo aí os nomes com sufixo locativo e os adverbios né que também funcionam como predicado então em algum momento da sua dissertação você no Guajá lá você fala que não entende a diferença entre o sufixo locativo e a post-posição pé parece em alguns pontos isso e tem isso também acho que no no Apeala também em alguns momentos a gente tem dificuldade é mas para quem estuda língua é bem claro principalmente para os falantes né você tem realmente um sufixo de caso locativo né um caso semântico ali adverbial ele é inclusive átono é um sufixo e a post-posição é um outro constituinte tem tonicidade faz parte de um outro sintagma não está dentro do sintagma nominal né posso aproveitar e perguntar para vocês por que vocês tiraram nos artigos recentes o acento das post-posições também respondi isso na dissertação sua obrigado mas é foi a partir de uma pergunta do Danny Moore para mim logo depois que eu defendi ele falou assim ele fez a pergunta contrária por que você colocou acento porque os acentos as línguas tupi tem um acento previsível é sempre na última sílaba né e e para quem é bom conhecedor dessas línguas você não precisa marcar com acento né caso você tem alguma coisa que saia fora dessa regra que o acento é sempre na última sílaba da palavra do vocábulo formal então você aí você diz né nesse caso esse é um sufixo suátono aí pronto uma vez dito você não precisa marcar então só uma questão de notação não significa que perdeu essa diferença com o afixo de caso não exatamente mas queria só fazer uma observação Marina é porque tem uma outra dissertação do Arthur que está do lado de fora isso aqui só você conhece havia todo um trabalho que ele fez teórico sobre uma revisão teórica muito boa sobre a diferença entre afixo de caso e adposições e é um ponto muito controverso também na literatura a distinção que você aponta para o Guajá é basicamente a distinção da literatura é uma questão de tonicidade mas a distinção entre ser um afixo de caso ou ser uma posposição em termos funcionais é muito tênue o limite entre elas mas enfim é só para dar mais uma notícia de que tem uma parte que a gente não colocou porque estava muito carregada entendi agora por trás da pergunta da dissertação tem umas 100 páginas que eu não pus porque já estava muito grande e aí eu quero amadurecer as análises também você pode me perguntar para mim no Guajá é muito clara essa distinção um realmente é um sufixo ato não só pela fonologia pelo próprio uso por exemplo esse sufixo de caso locativo nunca vai aparecer num elemento desse que a gente está questionando se é argumento ou adjunto tá ótimo nunca enquanto a posposição da ativa sim eu acho inclusive que ela identifica esses quase que você chama de quase argumentos ótimo posso intervir? intervir? eu já vou terminar pode intervir o Arthur se você observar nas posposições elas são geralmente terminadas com vogal e ali como você vai por exemplo ropi ali aquele i é um locativo é um locativo por isso que ele é um locativo o que foi um locativo ao longo do tempo tá? então se você observar na frente Itapirapé nada mais significa do que nada mas ele é sempre terminada com uma vogalzinha tá? então no caso do rupi que é uma posposição e outras né? você vai ver que tá lá o é o é o é era itiopé que virou o é o pé virou o é no no Itapirapé então há caso eu não vou chamar de caso mas essas línguas principalmente o Tupinambá ela tem quatro locativos tá? e eu posso passar pra vocês pra você quais são eles onde eles estão e isso depois a gente conversa tá ok? tá ok obrigada Marina desculpa interromper não imagina eu só vou fazer mais uma observação sobre o Guajá porque eu nem consegui chegar no Guajá mas tá cheio das observações aqui mas o que eu principal era isso que eu que eu concordo com a análise de vocês acho que as hipóteses são muito plausíveis e relevantes quero muito investigar isso mais a fundo mas tem um caso específico que eu acho que vocês vão trocar o lugar da argumentação que vocês chamam de adjunto e pra argumento que o argumento é adjunto só tô tentando achar aqui deixa eu tentar chegar lá na Magalhães peraí juro que eu vou achar rapidinho eu acho que a senhora anotou quando comentou ali meus argumentos no Camaiurá é porque a gente começou pelo Camaiurá então a argumentação foi ficando mais sólida então por isso que quando a gente falou lá do causativo no Camaiurá não tinha tantos argumentos porque eu não consegui voltar pra cada língua e transpondo todos os argumentos então de fato as análises do Camaiurá estão um pouco mais superficiais e depois vão crescendo Exatamente Arthur isso que eu senti que ali no Camaiurá você ainda tava usando muito mais o argumento do que é requerido e do que não é requerido e no final você refinou a argumentação e eu não pude vir voltando pra tudo que eu já tinha dito antes questão de tempo tá certo mas de repente você tem um tempinho pra fazer isso agora claro tenho sim já vou fazer tá tudo anotado tá então aqui achei é na página 171 no F e no G tá na 170 171 ok então você chama esse adjunto com partícula predicado na Raui né achou achei você chama de adjunto enquanto o outro adjunto pragmático né então aqui pelos meus testes sintáticos semânticos de cabeça sem fazer trabalho de campo a minha intuição é que esses dois tinham que estar trocados de lugar em termos de degradação sabe então associando aqui aqueles testes que eu citei né que são os que juntando toda a teoria que você citou com mais o conhecimento que eu tenho sobre o assunto os testes que eu faria seria mais ou menos requerido né mais requerido mais argumento menos requerido mais adjunto mais ou menos regido aquilo que eu falei sobre as posições poderem variar ou não né então e associado a necessidade de expressão daquele daquele constituinte né então é por meio de testes quantitativos né fazendo esses testes aqui pelo conhecimento que eu tenho da língua daria que esse constituinte do narraui aqui ele seria menos requerido e menos regido o que daria um adjunto mais mais adjunto enquanto o outro do o complemento de verbo transitivo seria mais requerido e menos regido e depois os argumentos de certos verbos intransitivos como o de baixo seriam mais regidos porque eles ocorrem sempre com a mesma posposição então eu coloco aqui o critério que eu fiz de cabeça pra justificar que eu acho que nesses dois casos a gente teria que trocar de lugar ótimo muito obrigado excelente o teste pronto já na verdade deixa a gente até tranquilo porque a gente foi adotando uma posição mais conservadora pra o pragmático ele é tão forte pra gente né e a gente falando como propor que ele tá mais acima né ainda bem que você tá aí pra nos dar elemento é como eu falei era um assunto que eu e a Valkyria a gente já vem ensaiando esse argumento esse argumento exigido pelos verbos estativos ele é bonito pra mim ele é feio pra você né e realmente eles parecem muito requeridos e a posposição é a pé né é aquela que parece ser a típica de quase argumentos então enfim vou finalizar aqui apesar de ainda querer continuar conversando sobre isso por muito tempo mais uma vez hora que quiser mais uma vez parabenizar o trabalho aprofundado agradecer o convite e a oportunidade de refletir sobre esse tema que talvez se não fosse essa oportunidade ia ficar pra muito mais depois e agora eu tô super animada pra investigar isso mais a fundo obrigada parabéns pessoal obrigado professora obrigado e a intenção uma das nossas principais intenções era justamente essa tentar causar esse incentivo pra olhar por esses sintagmas você vai continuar trabalhando sobre isso no doutorado? olha nesse formato aqui de protocolo provavelmente não professora porque é muito cansativo isso aqui demandou um trabalho mesmo pra vocês terem ideia cada protocolo tem mais 120 130 páginas cada um então nessas três línguas a gente gerou 400 páginas fora dissertação e capítulos de livro então foi muito trabalhoso a gente vai tentar focar mais numa análise vertical com sintagmas posicionais em casos específicos por exemplo causativo alguma coisa assim ah tá mas a gente vai manter os SPs nas línguas mas talvez não tão assim com tantos dados e aí já fica o seu compromisso de ficar puxando o meu pé da Valkyria pra gente fazer trabalho de campo e trazer os dados a gente vai ter com certeza muito bom tá bom obrigada pessoal não vou tomar mais o tempo nada a gente que agradece Marina é uma discussão fantástica e tem muito pano pra manga e muito obrigado por todas as observações e questionamentos muito bem vindos viu querido que a gente receba depois também por escrito que vamos olhar com carinho e calma obrigado agora eu gostaria de passar então a palavra a professora Valkyria Praça também nossa colega do programa de pós-graduação em linguística da UNB e uma das grandes incentivadoras deste trabalho vocês são responsáveis por isso obrigado pela presença Valkyria pela sua disposição em ler o trabalho e estar aqui com a gente então passo a palavra para você tá sem som Val eu serei breve tá porque muito do que eu tinha notado aqui umas coisas o Ángel falou as outras a gente várias discussões já tinha feito com a Marina né mas eu serei breve vou dizer agradeço imensamente de uma suplente estar aqui participando é um trabalho rigoroso disciplinado assim como o Arthur né detalhista e etc então e é também um trabalho que me motivou muito a pensar em outros em outros elementos do Ampiaula porque quando a gente faz uma tese é igual nesse momento que o Arthur está vivendo o trabalho não está pronto acabou o tempo então quando termina o tempo a gente entrega o trabalho mas ali ficou reflexões e várias outras coisas né então você entregou um trabalho que realmente como a Marina me disse me motivou bastante são várias reflexões e que na época que eu fiz o meu doutorado apesar de ter vivido muito a pragmática da língua na minha cabeça isso não entrava no momento da da dissertação então qual era o nosso olhar o nosso olhar era um olhar muito então eu precisava de um teste para dizer olha isso aqui não é argumento isso aqui é adjunto ah põe para frente topicaliza ou põe na periferia esquerda denomina tem aqui várias coisas como por exemplo para que que nós temos uma nominalização para elementos circunstanciais né o ampial tem um ara quer dizer põe lá se tem um nominalizador de circunstância é o que é porque ele de certa maneira é predicado mas não dá tempo de de encaixando né então acho muito interessante todas eu aprovo as eu gostei muito das hipóteses que vocês têm principalmente a a a hipótese de que a posposição ela é requerida pragmaticamente só vou dar um exemplo em português tapirapé para vocês você é muito o anquiri você é muito gracinha para mim aí se você fala com o outro você é muito gracinha tem que ter para mim não está certo está errado você é muito gracinha para mim então o que eu fui descobrindo convivendo com eles que nessas percepções que a Marina já tinha descrito de mundo é como se tudo que existisse no mundo fosse para alguém tá então você é muito gracinha e por aí vai tá um outro fato que eu testei no Ampial que a Marina disse que ocorre né no no Guajá o Icatu ou Cantu é no no Ampial eu lembro que eu testei porque eu vi na gramática da Sec não adianta ele não ativa o indicativo 2 porque ele por enquanto ele modifica o verbo como se fosse um tipo de verbo cereal mas ele ainda não tem essa função no entanto há demonstrativos na língua que são tem uma série visível não visível e tal que dependendo da interpretação do falante ele pode ou não ativar o indicativo 2 então eu posso falar aquele homem né é kakomae e kuera quer dizer aqui o homem estava andando como eu posso interpretar como aquele homem então aquele ativo né então esse eu testei e não funciona o fato da correferencialidade né eu acho ele em Itapirapé em Itapirapé em Ampiáua ele é mais dá um teste muito interessante porque o Guajá não tem os prefixos correferenciais o Tupinambá tem mas ele só funciona em uma posição que é de uma oração subordinada entretanto no Ampiáua como no Paracanã ele funciona quase como nos indicando o que é aquela sentença ou aquele argumento ou aquela posposição como se ela fosse uma subordinada tá então essa noção de sujeito quando eu pus lá a noção de sujeito que eu discuti com o queixo aloso ah isso aqui é sujeito não é essas línguas tem sujeito não tem ele me disse a categoria de sujeito você só tem um dado que é interessante que determina o sujeito que é a própria o reflexivo e é um dado só então você vai ter que trabalhar porque que existe esses prefixos correferenciais aí nessa língua né e se tem tanta que não é nem prefixo né que isso é indexadores talvez nessa língua não exista nem sujeito tá você indica pelo agente então há muito o que fazer mas realmente eu agradeço imensamente como a Marina disse esse trabalho que me colocou para pensar várias vezes então eu autorizo a você a colocar que eu tenho mudado de posição desde que a gente se encontrou em Belém naquele congresso que eu falei para você olha eu tenho pensado em modificar eu já tenho alguns dados sobre isso eu me lembro perfeitamente da nossa conversa então você pode colocar aqui em comunicação pessoal tá tranquilo você já devia ter feito isso era só ter me mandado um um e-mail um whatsapp ou qualquer coisa você sabe que a gente tinha até pensado em definir umas entrevistas com vocês só que não deu tempo a gente tinha várias questões para trazer não eu sei tá então o seu trabalho agradecer imensamente e só te dizer Arthur que antes da pandemia eu já tinha um um projeto né que eu iria me aposentar mas eu tinha um projeto de uma gramática de uso Ampiawa uma gramática revendo todos os dados porque uma língua em que as relações de parentesco elas proíbem que o sogro ou a sogra falam com o genro e e quais são as possibilidades que um genro pode falar com o sogro como que eu vou me dirigir por exemplo eu sou a irmã o Dionê é meu irmão mais velho então ele tem palavras que ele não pode dizer em relação a mim e aí ele não vai mais me chamar alquiri ele vai me chamar de cochan ou cochan mulher então não tem como realmente a gente fazer uma gramática dessas línguas vendo ou pensando que tudo pode ser predicado né inclusive as as entradas não só tidas como nome e verbo mas os circunstanciais de uma maneira maior e essas relações que vinculam a modalidade de fala então por exemplo jamais um genro pode chegar para a mulher dele e falar assim ei vamos ali na casa da sua mãe bater um papo não vai poder ele vai falar assim vamos até o outro lado da aldeia pegar uma fresca na sombra da casa que é da sua mãe então na verdade nós ainda só arranhamos mesmo assim tem um uma distância um vidro nós arranhamos essas línguas em termos de de convivência mas é bom pensar no uso é bom pensar na pragmática tá e depois a gente pode conversar várias vezes tá e diga Marina eu tô doida pra falar uma a Valkyria me falou lembrou de uma questão que eu levantei aqui posso só fazer essa observação que eu acho que é importante que tanto no eu acho que no Camaiorá como no Guajato o momento que você cita os prefixos de reciprocidade reflexividade você coloca que eles ocorrem nas posposições certo e isso é um argumento pra você chamar eles né é um argumento é um teste que você faz né que você faz que eu concordo que coloca ele numa posição os posicionais numa posição mais menos de adjunto mais de argumento né nessa gradação só que nem lá você cita que esses prefixos ocorrem sempre nas posposições se eu não me engano ou foi alguma falta de interpretação não? não, não, não acho que não no Guajá não no Guajá eu tenho certeza que não no Guajá primeiro no verbo quando tem com referencialidade vai pra vai pra posposição ah, então tá bom então você entendeu certo e acho que quando o verbo é transitivo então ele vai marcado no verbo só quando o verbo é intransitivo e aí aquele aquele elemento periférico né seja lá o que ele for ele tem a co-referência com o sujeito aí só aí que ele leva a marca de de recíproco na posposição a sua redação que me chamou atenção pra isso no Camaiurá ah, então tá a SEC não foi tão clara mas como a sua redação foi mais clara e aí eu ampliei a análise que bom então tá bom então perfeito você entendeu e o argumento é super válido então ah, que bom obrigado se um elemento leva uma marca de recíproco ali ele não pode ser um elemento periférico né completamente adjunto isso é uma marca morfossintática super importante é um teste que eu acho que tem que ser válido pra gente testar esses elementos ótimo que no Ampial ainda recebe é mais né além de receber um prefixo correferencial ele ainda recebe a marca de recíproco ou de reflexivo são dois né ótimo tá então é mais um argumento que não pode ser realmente só um aí eu acho que o Arthur já deu pra gente o caminho né Val que é esse os testes que a gente tem que fazer além dos quantitativos requeridos é isso é a marca de recíproco e recíproco reflexivo né a concordância e a e a relativização que eu também acho que é possível esses são os testes sintáticos que dá pra fazer nas línguas tupi-guarani pra gente analisar né então o que nós temos que fazer é agradecer o Arthur Arthur e outra coisa eu não ia falar não mas vou falar eu também senti dificuldade no ao ler todos os protocolos tá inclusive essa foi o único comentário que eu que eu fiz com a Marina eu sei que é muito trabalhoso mas estou de acordo com o que ela colocou tá não é trabalhoso pra mim fazer colocar os protocolos pro apêndice e reformular umas partezinhas do texto tranquilo porque o seu trabalho é muito ótimo demais em bom em bom português muito ótimo demais para mim né Cherry e veja imagine um trabalho de mestrado que proporciona aos pesquisadores reflexões profundas já poderia ser um trabalho de doutorado porque qual é a definição de um trabalho de mestrado que você saiba lidar com a teoria e isso ficou comprovado além das reflexões que você apontou tá então eu estou satisfeita e muito obrigada aos amigos da banca o Dionê e principalmente a você Arthur muito obrigado professor mas sobre isso eu queria dizer aqui as ponderações de vocês três Angel Marina e Valkyria sei lá de alguma forma infelizmente me mostram que o negócio é muito mais complexo então se eu estava começando a ficar seguro agora eu desfiquei de novo que nem todas as orientações que eu tenho com o professor Dionês sempre que eu chego cheio de ideia eu volto um pouco mais luxo e penso não é tão simples e de novo isso agora com as ponderações de vocês eu concordo realmente é bem mais complexo eu estou arranhando que nem a professora Valkyria falou obrigado mestre é aquele que sabe das próprias ignorâncias quanto mais como é como é que é o ditado quanto mais sei sei que nada sei alguma coisa assim nossa senhora está cheio de discutir do Sócrates eu ainda prefiro aquela quando eu descobri todas as respostas mudaram-se as perguntas então Arthur descobriu várias respostas e agora tem novas perguntas te esperando bom Val você finalizou imagino finalizei obrigada muitíssimo obrigado eu é que agradeço faço apenas alguns comentários gerais aqui é um momento em que eu fico apaixonado pelo espaço pela possibilidade de ouvir os colegas e eu fico louco para poder dialogar e debater mas eu tenho que dar o espaço adequado para o Arthur e ele ocupou muito bem o seu palco parabéns Arthur pela brilhante defesa agradeço imensamente ao Angel os seus comentários trouxe aí o valor destacou o valor da teoria dos protótipos apesar de a gente saber que há controvérsias na literatura mas o que nós temos sobre nossos ombros é uma tradição milenar estotélica muito limitada de condições necessárias e suficientes e a gente vai se desgarrando dessa análise filosófico científica clássica diante de línguas que mostram que as coisas não são simples como pareciam as análises clássicas e a problemática que você traz da Valência do próprio conceito de Valência da própria percepção do que é verbo também é uma questão muito que é intrigante porque a gente olha o verbo vê uma coisa observa o predicado vê outra coisa e não há uma coincidência entre o tipo de verbo e o tipo de predicação que se se constrói dentro dos contextos que a gente vai analisando e as línguas de vocês as nossas línguas mostram muito isso agradeço também o complemento bibliográfico que você nos traz eu motivei o Arthur a buscar a leitura da controvérsia sobre a classificação das línguas nos ramos e a opção foi meramente didática mas ele sabe que tem todo mundo de discussão por trás e que é outro ponto para ele desenvolver ou outros desenvolverem depois mas a ideia era pegar línguas representantes de pontos diferentes da ramificação dentro da família para a gente tentar levantar essa discussão e aprofundar essa discussão de argumento e adjunto especialmente em relação aos sintagmas posposicionais um ponto que o Anwell traz e que também Marina traz na sua agressão a questão da terminologia eu sou apaixonado pela terminologia enquanto ciência trabalho muito dentro dessa linha e a gente vai observando o quanto que os termos eles são muito reveladores e a Marina acabou dizendo não, eu usei tal termo porque eu estava ali ainda sem saber exatamente o que era e isso eu falei Arthur, eu acho que aqui a gente vê os nossos queridos a gente começou com a SEC maravilhosa que esteja lá sendo iluminada por essa tarde de defesa é uma grande referência para todos nós e a gente começou com a SEC observando os termos e a maneira como os termos eles deixavam a entender algo que ela não estava conseguindo dizer nas análises talvez pela questão da tradição formal que a gente segue muito ainda firmemente muito fortemente ou então como bem colocou Marina e Valkyrie eu coloquei isso muitas vezes para o Arthur Arthur a gente não tem tempo de olhar com profundidade todas as partes da língua então a gente ficava super feliz de poder falar do sujeito do objeto da transitividade do verbo e aí quando a gente olhava os elementos com sintagma posposicional a gente ou não se manifestava ou deixava como um elemento ali adjunto periférico mas eu mesmo fiz vários comentários durante as nossas análises de que em Munduruku eu preciso rever muita coisa eu preciso desenvolver muita coisa e a ideia era essa era trazer para o nosso espaço esse debate e poder avançar um ponto que eu queria comentar com todos vocês e que eu me dei conta nem tive tempo de falar isso para o Arthur creio é um item do protocolo sobre aplicativos a motivação de a gente buscar a possibilidade de existir aplicativo era ver se na língua havia alguma estratégia para fazer subir um sintagma adiposicional porque a função do aplicativo é essa tipologicamente agora que a gente chegou à conclusão de que não há aplicativos eu até colocaria que isso acaba sendo um incentivo para a gente identificar esses sintagmas posicionais como elementos mais argumentais e menos adjuntos porque as línguas não desenvolveram estratégias para fazer esses elementos subirem porque eles já estão ocupando um espaço de destaque nessas línguas é uma hipótese de o porquê da ausência dos aplicativos já que a gente acaba não comentando muito quando não acha alguma coisa mas pensei nisso e compartilho com vocês aqui essa ideia e sim aí passando para para a fala da Marina que bom Marina que você que bom Valqueira que vocês se sentiram incentivadas porque a nossa ideia desde o início foi essa e com muito cuidado com muito respeito a gente olhava as obras e ficava fascinado com as teses que vocês fizeram e a maneira como os argumentos iam sendo aprofundados nos outros trabalhos e é muito bom a gente poder ter uma literatura vasta vocês trouxeram essa literatura para a gente e muita coisa que a gente foi colocando eu falei Arthur isso aqui está tudo no material delas elas ainda não viram tudo isso mas a gente vai mostrar que está lá nas análises que elas fizeram e eu acho que elas vão observar que há pontos que podem ser trabalhadas e a ideia é essa vocês já abraçaram a ideia de buscar dados de buscar mais testes e evidências empíricas para testar as hipóteses levantadas além do tempo que a gente tem que é curto dentro do doutoramento tem outras questões importantíssimas como você bem colocou Marina você estava com uma comunidade um povo monolíngue fortemente e só recentemente é que é possível fazer algumas elicitações e a gente sabe do poder que tem tanto trabalho do texto natural quanto do texto produzido para determinados pontos de análise e não tem como a gente fugir de testes específicos e ter de criar situações para verificar se aquilo é ou não real então você trouxe um ponto muito importante para a formação do Arthur que a gente não tinha discutido ainda que são as limitações de lidar com o povo completamente monolíngue limitações nossas óbvio não deles com certeza e sim agradeço muito as sugestões o Arthur como bem destacou a Valkyria na sua fala é muito disciplinado muito rigoroso muito detalhista e é muito bom trabalhar com alguém que te dá muito feedback então eu queria deixar em público aqui registrado a minha admiração ao compromisso do Arthur a seriedade dele a quantidade de textos e de leituras que ele fazia a cada 15 dias porque a gente tem essa dinâmica de fazer relatórios quinzenais com o que leu o que fechou o que produziu e assim era foram mais de 60 relatórios desde o Pbic até aqui e é muito rigoroso muito detalhista e é bom e é esse esse perfil que vocês estão vendo aqui que é muito agradável é o perfil de estou ouvindo posso fazer é para melhorar então eu vou buscar então eu fico muito satisfeito com as sugestões de vocês de fato a gente ficou com essa dúvida sobre o lugar do protocolo e vocês deram um ótimo feedback nesse sentido e ele já se pede depois a fazer essa alteração para o texto ficar mais mais fluido e dar mais visibilidade para essa outra parte e não tem como não agradecer a discussão que vocês trouxeram as possibilidades abertas a gente sobre o predicado a gente ficou bem receoso vamos colocar como segundo ponto como segunda etapa e vamos deixar porque é algo que a gente sempre viu de duas maneiras tem uma coisa é o predicado de um lado outra coisa são os argumentos adjuntos do outro como se fosse sim mas na verdade não é a gente tem aí uma relação de relações gramaticais e a predicação de fato Marina como a SEC fala eu acho que é muito básico isso é o elemento essencial e aí você pode ter o predicado ali e o predicado intransitivo completamente predicado sem marca externa sem nenhum SN e daí uma discussão muito boa sobre essa gradação e você tem toda razão olhar para além do SP é um outro desafio aí a gente vai passar a bandeira para vocês e falar assim ó a gente quer assistir de camarote esse desenvolvimento dessas outras classes e que isso que venham mais pesquisas aí eu recupero uma fala do Eduardo Ribeiro no nosso Amazônicas querido na nossa escola querida em que ele diz que a ciência é cumulativa e que bom que hoje o Arthur pôde trazer com a sua dissertação elementos que se acumulam a uma ciência que já vem bem sendo desenvolvida por vocês né Angelo nas suas orientações nos seus trabalhos inúmeros na sua experiência Marina nas suas orientações no seu trabalho na sua pesquisa Valquíria na sua pesquisa no seu trabalho com suas publicações e que a gente fica muito honrado de poder ter contado com esse diálogo e contado com a participação de vocês aqui hoje ouvir os autores ouvir os pesquisadores ouvir quem lida com com os temas com as línguas né enfim muito obrigado sem palavras neste momento a gente vai precisar fazer uma saída protocolar para outra sala Arthur fica aqui com os demais convidados daqui a pouco a gente retoma eu vou pedir ao Ricardo Abrantes nosso querido colega do SEAD que abra a sala para que a gente possa entrar lá rapidamente o Jonei voltou para a sala ah não eu já voltei para a sala antiga né de repente começa a falar que você não fala errada né aí a gente vai continuar falando bem obrigado já sobe também Val já voltou também né já então a banca deliberou pela aprovação por unanimidade e nada a qualidade do trabalho que o Arthur fez parabéns Arthur você é mestre em linguística pela Universidade Brasília parabéns Arthur ele também orientou muito obrigado parabéns Arthur parabéns Jonei e obrigado mais uma vez parabéns aos dois encontro você já já né Arthur encontramos você aí nas disciplinas da doutorada mês que vem já estou aí ainda não vou fazer disciplinas com vocês agora mas do Thiago eu sei que já vou fazer eu quero agradecer ao Jonei que é um orientador muito presente né professor ele não me é esforço para orientar a gente ele me pegou desde o início da graduação ali no primeiro semestre basicamente ele começou a me orientar a me chamar então o trabalho ficou extenso e é resultado da dedicação do Jonei o cara é incansável essa é a palavra ele não para e ele fala que recebeu muito material meu eu não sei se foi bom para ele isso porque acredite eu dei muito trabalho para o Jonei muito trabalho tudo que ele falava para eu ler eu lia e mandava afichamentos imensos para ele ele lia tudo comentava tudo e ainda relia a revisão para eu ter que quando eu estava tentando melhorar minhas análises então assim eu sou acho que eu fui orientando para ele que valia por uns três né de trabalho e de prazer e sempre que eu falo com vocês professores assim como foi no Amazônicas eu me lembro de que eu não sei nada desses temas é muito difícil muitas coisas discussões que vocês levantam que eu não consigo participar eu sei que é difícil eu chegar nesse nível mas eu estou me esforçando você tem um longo caminho brilhante pela frente Arthur não tenho dúvida nenhuma não é à toa que eu lia tudo que você faz não porque certamente orientando desse calibre a gente faz com muito orienta com muito prazer né é difícil ter orientando os que queiram trabalhar com línguas indígenas na verdade né então quando tem alguém interessado dedicado como você certamente isso muito mais do que trabalho traz um retorno e um prazer eu estou falando pelo John A porque eu me coloco no lugar dele as palavras são essas Marina eu queria até comentar uma fala do Angeli que os alunos não querem análise linguística né é surpreendente o Arthur não ele não só quer as análises como ele faz as análises ele entende as análises e como vocês bem pontuaram né a gente chega com no final do mestrado com um aluno que tem um nível de compreensão que o Arthur já desenvolveu de ler as coisas que ele leu de entender dos fenômenos que são diversos complementares difíceis das nossas línguas e das nossas análises eu só poderia pontuar que é com muito orgulho muita satisfação que a gente chegar ao final desta etapa Arthur e só felicidade para o orientador muito obrigado e parabéns mais uma vez a dissertação é nossa né professor obrigado agradeço necessariamente outra vez aos colegas Angelo muito obrigado Marília muito obrigado muito obrigado pena que não vai ter o lanchinho no final o que vem ele vai fazer um evento para comemorar essa dissertação dele um abraço um abraço obrigado um abraço obrigado 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 valeu muito obrigado Seade obrigado Universidade Brasil pública de qualidade